De Sola 10? Caralho, aqui nós vamos entrar em... Vai ser uma porradaria, vai ser uma discussão. Qual é a maior rivalidade da história? Não haverá coisa... De Sola 10. Vamos ver se o Animifloque é colar. Pode ser que após a gravação... Ah, pode ser, é verdade. Vinheta, por favor! Vamos conversar com o Animifloque. Vai dar errado. Estamos de volta depois de uma edição histórica... Vai dar errado. ...do nosso De Sola 10. Os anéis estão todos por aí, né? Todos preservados. Não deu anel, não. Todos preservados, não foram voados. Eu falo no meu. O meu está do jeito que ele começou. Não, eu obtenho informações. Até onde eu sei, está tudo como estava. Inclusive... Fertelas não deu anel por causa do Sandy Jr. Não, não, zero, zero. Inclusive, no de dupla, teria algumas duplas que poderiam ser categorizadas como rivalidade também. Isso é bom fritar. A Lilio Fá já vai responder aqui. Inclusive, tem uma aí, né? Estou na faculdade. O moleque babaca, né? Em 2023, ele está nessa pilha. Ah, vou estudar. Vamos aqui, cara. Vamos lá, vamos assistir. Vamos assistir legal. Então, criticaram tanto a gente ter botado o Tom e Jerry na nota 1. Está explicado agora, porque eles não são duplas. Isso tem nome e sobrenome. Exatamente. Eles são rivais. Alan Estagiário, um dos maiores vagabundos da internet. Caralho, então. Porra, vambora. Começou legal, certezas, hoje. Acertou uma. Vamos. Ter botado o Tom e Jerry na nota 1. Está explicado agora, porque eles não são duplas. Isso tem nome e sobrenome. Exatamente. Alan Estagiário, um dos maiores vagabundos da internet. Ferreageou o nosso programa na live dele e levou a horda dele a criticar a gente. E foi bom. Foi bom. Explodiu o programa. Ele respondeu o meu tweet. Ele respondeu o meu tweet que eu fiz sobre o Dissola 10. Respondeu. Ele falou. Pô, muito legal que você tenha gostado. Só que eu dei uma cornetada, né? Eu falei. Pô, muito bom entretenimento. O programa é foda. Mas é só absurdo. Sustentada por tese absurda. Com argumentação mais absurda ainda. Aí ele respondeu lá, rindo. Sei lá o quê. Sei lá o quê. Pô, mas é absurdo. Dito isso, ele está errado. Ele está errado. Porque o Tom e Jerry está no programa certo agora. Maior rivalidade. Rivalidade. Isso aí. Então vamos começar. Like aí, galera, que está chegando. O Dissola 10 é toda terça-feira, 11 da manhã, no canal do Dissola. Sempre com um tema bem aleatório. Você começou com muita aleatoriedade. Porque comparar sistema operacional de celular. Eu parei aqui para olhar. Quando eu vi a lista, eu falei, os caras estão de sacanagem. Eu parei aqui para olhar a lista final. E eu estou rindo sozinho, meu irmão. É uma maluquice, cara. Cara, olha só. Android e OS. Quem monta essa lista para o pessoal de casa? O pseudo, basicamente. O pseudo faz o esqueleto e a gente vai contribuindo. Tirando ali, entendeu? E para esse específico, ele cometeu o grande erro que foi fazer o seguinte. Galera do Twitter, dê ideia. Então, aí começou. Mas tem umas boas que saíram disso aí. Cara, Android e OS, eu acho bizarro, porque de fato, existe uma rivalidade. É rivalidade séria. Isso é uma rivalidade séria, mano. Mas a rivalidade... Não, mas do público, né? Do público, é? Não é necessariamente entre o Google e a Apple. Eu sou os fanboy, cara. Bicho, até, por exemplo, quem tem iPhone, eu posso me colocar dentro disso? Tem gente que não fala que tem iPhone. Que não fala que tem celular. Que tem um iPhone. Eu tenho um iPhone. Ah, por caralho. Se você falar isso... Pô, pelo amor de Deus, pô. Eu sou lá, pô. Que agressividade. Ah, desculpa. Eu já no início do programa. Caralho, por que ele tá puto, cara? Por que ele tá puto, mano? Cara, essa rivalidade é muito complicada, porque é uma rivalidade real. E assim, eu sou contra a rivalidade. É uma rivalidade da atualidade. É, mano. E ela sempre, porque quando lança... Ah, lançou um novo que tem um zoom foda. Tipo assim, vai com... Ah, viu? Se fodeu. O meu tem zoom. Tipo assim, vai com medo de doente. Vou com medo de doente. Ah, o seu zoom é merda. A minha câmera tem mais megapixels. O meu zoom é 3x, o teu é 5x. É, pô. Pô. O meu é Bluetooth 4.0. É, pô. Exatamente. Cara, é uma grande rivalidade. Mas é uma das rivalidades mais inúteis que existe no planeta hoje. Até porque se você pegar em aspecto de vendas, é um espancamento do Android. Mas assim, não é pouco, não. É espanc... Pô, mas é espancamento, pô. Tem que ser dito, pô, que não é porque é melhor. Calma lá, pô. Não é levar em consideração a venda e ignorar o preço. Caralho. Porra. Caralho, eu não sei se é uma rivalidade tão inútil, mano. Porque, pô, gente, assim, no mundo atual... Caralho. É, é verdade. Mas isso não é uma rivalidade e é inútil, pô. Foda-se. Você escolhe o celular que você quiser e usa, pô. O que você quiser, o que você puder comprar, aí é de cada um. Só pega e usa, pô. Caralho, mas aí... Você não vai ser um meda, um bosta, porque você tem um Android, porque você tem um iPhone. Tanto faz, pô. Ah, não, beleza. Mas eu acho que é uma rivalidade relevante. Tem que ter... Tomás, não colocar aqui Todd ou Nescau dentro das futilidades é uma rivalidade, porra, muito braba, mano. Caralho. A rivalidade relevante é que praticamente todas as coisas importantes que você faz com essa merda aqui na mão, você faz em um e faz no outro. Faz no um e faz no outro. Não, faz, não. Quer uma informação que é, porra, crucial pra essa rivalidade? Nos Estados Unidos, eles não usam WhatsApp direito, né? Eles usam a mensagem do celular, né? Essa é a mensagem de texto. Essa é a mensagem. E aí, quando você manda a mensagem de um Android, a caixinha é verde. Então, existe uma associação de que se a sua caixinha de texto é verde, você é pobre. Isso existe. E as pessoas sabem se você tem um iPhone, um Android ou um iOS, eles sabem pela mensagem. Tipo assim, eles conseguem saber. Não, isso aí tinha gente que usava até como status pra fazer post em Twitter, porque tinha lá o Twitter, o tweetado do iPhone, o tweetado do Android. É, pô. Aí o cara tirava um monte disso. Eu não, eu acho que é... Nota 6 ou 7. 6 ou 7. Nota 8. É muito relevante, cara. Mas a gente vai votar pela importância da rivalidade ou pela rivalidade em si? Pela agressividade dentro de si? Não sei. Acho que é um assolatório dos dois. Porque, olha só, talvez a rivalidade... Tentando achar um aspecto positivo disso, sério. A gente tá aqui querendo achar um critério racional pro abarcaridade que é esse programa. Se a gente for por esse caminho de agressividade, o dado do Olabella com o João Gordo vai estar pra... Porra, com machadinha na mesa, pô. Isso aqui é o quê? É loucura. Mas talvez a rivalidade entre os fãs de Android e iOS... Tudo besta. Pode ser besta, mas ela talvez não estimule um avanço tecnológico de uma marca querer esperar outra de uma marca querer provar. Claro que estimula. Claro que estimula. É, trazer um assalado melhor do que o outro, sabe? Caralho. É que eu acho que... Marga uma nota 6 e vamos ver. 6 ou 7, foi o que eu falei. Pô, é isso. Tá bom. Tá 6 pra começar e vamos ver. Tá bom. A importância da rivalidade é o critério principal segundo a produção. Importância da rivalidade. Importância da rivalidade. Importância da rivalidade. Mas é bem subjetivo, né? Porque a gente pode achar que é muito importante uma rivalidade Android e iOS porque o celular hoje é praticamente tudo na vida das pessoas. Outros podem achar que é pura banalidade. É, eu sou contra esse critério aí. Porque aí a palminhinha vai jarralo aí nisso aí. Porque muita gente não existe. Eu acho que também tem que ser levado em conta a raiva que os componentes da rivalidade sentem. Tipo assim, entendeu? O cara que defende muito o Android sente muita raiva de quem defende muito o outro. Então é isso que faz o valor de realidade. Tá justo. Bom argumento. Sobe pra 7 aí. Sobe pra 7 aí. Gostei também. Gostei também. Agora a gente vai ter uma rivalidade de apresentadoras infantis. É isso? Trio. É a primeira verdade de trio, né? É um triplo. Mas sempre existiu mesmo nesse nível assim o negócio... Sempre foi feroz. Ela não é raivosa. Ela não é raivosa. Eu acho que a... Eu acho assim que a Angélica tá... A Eliana tá vindo a passeio aí. E a... Como é que era o outro? Eu acho que era mais uma... Hã? Tinha uma outra que ela sempre esquecida. Mara Maravilha. Mara Maravilha. Mara Maravilha. Assisti muito. Ela é tão esquecida. Desculpa, Mara. Tu nem é aqui no de sol a 10. Não, mas peraí. Mas dois caras lembrados da hora, pô. Não, não é isso. É injusto. O Wallace está com uma leitura descansida do cenário. Eu posso falar um... Eu acho assim. Só fazendo uma comparação. Quando a gente coloca aqui os caras que bagunçaram o futebol na década, a gente cita. Messi e Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo é Messi. Esse argumento vem muito bom. E aí, muitas vezes, as galera querem botar o Neymar nessa prateleira e o Neymar nunca... O Neymar é a Eliana? É muito bom. O Neymar é a Eliana. O Neymar é a Eliana. O Neymar é o Neymar fantástico. O Neymar é a discussão do Messi e do Neymar com todo mundo. Não é. Não é verdade. O Neymar não é a Eliana. Porque a Eliana trouxe Pokémon que, porra, varou a terra daí. A Eliana tinha um Melocotão. Melocotão. Eliana. A Eliana rivalizou mais do que o Neymar com o Messi e o Neymar. É pra deixar onde, mano? Onde é que vocês querem que deixa, cara? Não, não. Só pra constar. A Xuxa é o Messi. Você foi muito longe. A Xuxa é o Messi. A Angélica é o Cristiano Ronaldo. A Eliana é o Neymar. Você pegou uma estrada aqui e o São Paulo via Tocantins. Você foi longe. A Eliana aí tá paciente. Não, a Eliana pode ser louca, cara. Mas a Eliana ganhou ibope aí. Coisa que o Neymar não passou perto de ganhar de Messi e o Cristiano Ronaldo. Salva nós aí, certezas. Pelo amor de Deus. Não dá. A Eliana não tá passeio aí. Tá passeio aí. Que isso, cara? A frase a Eliana é o Neymar é o... É inacreditável. É absurdo. Fantástico. Excelente. Esse programa foi feito pra isso, cara. Excelente. Me botaram com manga comprida. Eu já vou ter que... Não, eu já comecei. Não é. A Eliana... A Eliana... Porque tá calor. Cara, a Eliana não era em pé de igualdade. Lógico que não, porra. Com a Angélica ela batia de frente, cara. Batia, porra. Não, não, não. Batia. Tô com certeza. Tô com certeza. A Angélica era da manchete que chegava junto lá, porra. O BSR, se você colocar as três ali, porra, a Xuxa se sobressai muito. É uma absoluta ali. Mas em rivalidade era com... Não, em rivalidade era com a Angélica, irmão. Não, mas assim... Porra, dito isso, porra, pode mandar uma nota 4, 5 aí, mano. Seja no máximo, fazendo força. Não vai ficar acima disso. Tô me perdendo o maior tempão com a discussão que... Porra, tá ligado? Nota lá embaixo. E vou além. Se fosse eu votando, era abaixo de 5 até. Era 5 no máximo. Não era nem 6 no máximo. Era 5 no máximo. Ponto aqui. Hoje em dia, elas três são muito amigas. E aí? Esse é um bom ponto. Por exemplo, tem uma rivalidade aí que o depois vai tirar ponto dela pra mim. O que aconteceu depois. É, hoje em dia, hoje em dia não existe rivalidade. É, não tem rivalidade. Hoje em dia era do Bade, né? Teve um evento recente, né? E aí a Xuxa chegou a falar que era uma rivalidade mais de fora pra dentro do que entre elas próprias. Pô, se Messi, Neymar, se Messi, Cristiano Ronaldo passarem a ser melhores amigos no futuro, a rivalidade vai deixar de ter sido foda? Não, porra. Cara, esse argumento pra mim não faz muito sentido. E eu vou usar o argumento de certeza que foi muito bom, de tensão entre as pessoas. Essa rivalidade, ela perde, pô. Ela perde, lógico que perde. Eu acho que por ser um trio, naturalmente perde também. Eu acho que enfraquece. Mas o trio, a Liana tá passando. Já que são 3, é nota 3. Tá bom, pode ser. Tá bom. Fechou, fechou. Eu falei no máximo 5. Tá bom, tá bom, tá bom. Tem argumento. Anitta e Ludmilla, eu vou confessar a ignorância aqui. Eu sei que as duas são cariocas, não é isso? As duas cantam um gênero parecido? Sim. Sim? Sim. Ô Jorge, as duas são brigadas pra caralho. Pra caralho mesmo, assim, joadão mesmo. Cara, existe um vídeo que a Ludmilla... E tem indiretinha, não tem? Tem? E tem uma manda indiretinha. Tá maluco? É direta, pô. Tem um vídeo que a Ludmilla postou no Instagram dela, mostrando vários prints de uma conversa com a Anitta, porque qual é a parada? Vou dar aqui um panorama. Ok, ok. Muito grande, velho. Que foda muito grande, cara. É ok. Existe uma música delas duas com o Snoop Dogg, que ficou muito famosa. E aí, quem escreveu a música foi a Ludmilla. E a Anitta colocou que quem escreveu foi ela e a Ludmilla. Só que a Ludmilla ficou puta. E os fãs da Ludmilla, e aí, fã de diva pop é pior que fã de futebol? É um bagulho... É de certeza. Não tem comparação. Pior, pior que fã de Android e iOS? Ah, muito pior. Pior, muito pior. Bem pior. Bem pior. E aí, ela falou assim... Tem um áudio que a Ludmilla manda pra Anitta. Ela falou, Anitta, olha só. Você mandou errado lá, né? Acho que você escreveu errado e que você escreveu porque escreveu fui eu. E aí, a Anitta se faz desentendida. Só que ela... E ela mostrando tudo isso no print. Só que no fundo desse vídeo que ela postou, existe... Ela bota uma música que é tipo assim... Venenosa, mentirosa. Uma porra assim. E depois ela corta isso e fala. Ela falando, ela botando áudio. Olha como é que ela é sonsa. Olha como é que ela é não sei o que ela... É assim, irmão. O bagulho respringou no BBB, pô. Tô achando que vai brigar com a 10. É assim, assim. Lembra da esposa da Ludmilla? Aham. Bruna. Bruna. Ela foi pro BBB e não dançava as músicas da Anitta, pô. Ela tocava na festa. Ela não tocava... Só não sabia, não. Nós estamos falando de rivalidade, assim... Grave. Mas, pô, não acho que é notão que nem vagabundo tá pintando, não, mano. Tem todo o arco da rivalidade, porque elas eram amigas, aí crise, hoje em dia são inimigas, então tem todo o arco do ódio ali, maneiro. Vai brigar por 10. Brigar por 10, cara? Tem Cristiano Ronaldo e Messi, Tom e Jerry aí, porra. Você tá falando de, porra, Anitta e Ludmilla brigando por 10? Mas tá de sacanagem, é de sacanagem. Pô, eu tô ficando maluco. Cara, não sabia, filha. Briga por 10 ou o quê? 8? Cara, eu acho que dá pra segurar. Eu acho que segura. Segura. E tá muito em volta. Valeu, Vinícius, tamo junto. É, pô, muito. Aliás, pô, Ludmilla manda bem cantando pagode, tá? Muito bem. Pra caralho. É ruim, pô, sem joeiro. Lud Sessions, muito brabo. Um consumidor de samba pagode, pô, bem a Ludmilla. No Manais, você é muito bom. A pegada do funk não é muito a minha, mas a Ludmilla no pagode manda bem real, papo sério. Ó, Batman e Coringa. Outra pra segurar pra 10? É muito grande. Pô, grande pra caralho. Batman e Coringa é foda. Aliás, o Coringa, pra mim, é esse pau, o vilão mais foda que tem, assim, dentre todos, foda-se. É muito grande, porque eu acho que até agora falando na moral, num hall de vilões que o Batman tem enorme, esse é o mais brabo, pô. E ele é louco, pô. Ele é pirado, pô. Ele é completamente pirado. Pô, eu discordo. O que é isso? Porque, sabe por quê? Porque rivalidade é quando os dois ganham. Esse aí é só um. Um vai com a cara, tu vai com a mão. Mas o Coringa, ele ganha do Batman absolutamente todas as vezes, pô. Porque o Coringa, ele mexe com a cabeça do Batman. O Coringa mata o Batman? Não, e nenhum Batman mata o Coringa. Ah, mas o Batman ganha. Pô, o certeza está falando como se ele tivesse propriedade, uma parada que ele não faz ideia do que ele está falando. A rivalidade Batman e Coringa é o Batman batendo o tempo todo. E o Coringa apanhando o tempo todo. O que é isso, cara? O que ele está falando, cara? Talho, como assim, cara? Como que pode isso, cara? Porra, cara. Mas não, mas só para explicar... E um dos filmes, o Coringa cria o Batman, né? É. Eu não sei se essa é a história verdadeira, mas no filme que o Batman é... O primeiro Batman do Michael Keaton... Sim. Quem cria o Batman é o Coringa, porque é o Coringa quem mata os pais do Batman. Então, assim, é uma coisa bem grande. E a parada mais brava é que o Batman, ele não consegue derrotar nem matar o Coringa, porque ele se vê no Coringa pra caralho, assim. Pô, se eu matar o Coringa, eu vou virar esse cara, tá ligado? Porque ele tem toda uma raiva com o bagulho dos pais. Cara, mas tem uma parada também que eu acho... Assim, pode ser impressão minha, porque eu sou mais novo, tá? Mas eu tenho a impressão que o Coringa despontou como sendo o Pica depois do maluco lá que morreu. Half-Life. Não, não, não. Não, por que não? Porque antes teve lá o Jack Nicholson também, mas ele era um, dois. Hoje em dia, ele é o vilão. Não, o... O primeiro... O primeira saga, a série animada, que é lá atrás, que era de comédia... Cara, o que eu com certeza estou falando, mano? Que é com... Esqueci o primeiro nome, é o Romero. É Adam West e quem fazia o Coringa era o... Alguma coisa... Certezas muito fraco. Pô, não é nem questão de ser muito fraco, tá ligado? O bagulho aqui, porra. Ele está apresentando a parada. Pô, tem coisa aqui que ele vai conhecer mais, coisa aqui que ele vai conhecer menos. A parada é que ele está se portando como alguém que tem super propriedade para falar um bagulho, e ele está falando um bagulho nada a ver, porra. Valeu. Mera, não lembro agora de cabeça. Ele já era o principal vilão dessa série em 1950, 60. Mas, pô, mas tinha o Pinguim, tinha o Charada... Mas ele já era o principal. E eu acho que nenhum outro... Nenhuma outra rival... Nenhum outro... Briga de vilão com... Com herói é tão grande quanto... Na cultura pop? Não tem nenhuma maior do que essa. Nenhuma maior do que essa. Super-homem e Lex Luthor, não. Não tem nem comparação. É, em outras que não são da DC, por exemplo. Vai pra Mardo, vai pra... O Homem-Aranha tem vários. O Homem-Aranha tem vários inimigos. É, o mais foda do Homem-Aranha, eu acho que é o Duende Verde, né, mano? Se tiver que colocar assim, escolhe um. Eu acho que é o Duende Verde. Tem ali o Octopus também, mas, pá, eu acho que é o Duende Verde. Vai brigar pra 10 ou não vai? Eu acho que não. Eu acho que não. 10 jogos, 10 não. Pô, Valdemora e Harry Potter é pique em Batman Coringa, gente. Não é, pô. O Batman Coringa está aí há 70 anos, pô. Caralho, mas só um ganha, filho. Que rivalidade é essa? E o Valdemora e o Harry Potter... O Valdemora... Perdeu pra uma criança de um ano de idade, pô. Não, tô... Um ano de idade. Então por que você tá usando... Cara, eu não tô entendendo onde ele tá querendo chegar, mano. Tipo, até onde ele vai sustentar essa parada, cara? Tô contigo, é horrível. Tem que se foder mesmo, tá aí? Mas, tipo assim, gente, rivalidade que só um ganha não é rivalidade, gente. Entendeu? Bota 8, tranquilo. Porra, pra mim a notas... Pô, e pra mim é melhor que a Anitta e Ludmilla, mas foda-se também. Cara, caralho, moleque. Tanto é que... Porra, tá me irritando, sabe por quê? Os fãs de Coringa... Não... Tá ligado? Não existe isso. Nossa, o Coringa é muito melhor que o Batman. Entendeu o que eu tô falando? Não é tipo um fã da época ou da... Mas a rivalidade não é de fãs, porra. A rivalidade é dentro. É uma rivalidade onde um é muito maior do que o outro. Porra! É Juventus e Torino. Não acho não. Juventus e Torino, boa. Não, acho que o Coringa é grande pra caralho, assim. Se o Torino não batesse na Juventus igual o Coringa bateu no Batman, vocês poderiam falar isso, pô. Mas não é, caralho. Pô, que loucura, mano. Isso aqui, cara. Pra história da cultura pop, acho muito grande. Mas, gente, ele só se fode, gente. Pelo amor de Deus. Vocês não tão pensando que o Coringa só se fode. Mas o VS não falou... O VS falou que é um espancamento do Android no iOS. iOS e iOS só se fode também. De venda. De venda, é. Mas em recursos, talvez o iOS... Mas aí, eu posso achar que em recursos o Coringa é mais legal. Pode. É, e aí? E aí? E aí? Você pode escolher torcer pro Monique 1860, vai torcer pro Bahia. E aí? Tudo bem. Torcer pro Jabaquara, vai torcer pro Santos. É isso aí. E aí? Os dois foram de nota 8 aqui. Porra, pra mim é 5, porque um só se fode. Caralho, cara. Não é realidade. Prodúcia quer fazer uma média disso aí, vai prevalecer o 8. Prodúcia quer meter a mão. Ah, eu iria de nota 7 aí. Vai tomar no cu, porra. Caralho, mano. Toda vez esse programa... Porra, você espera a mão no Coringa, mas tá bom. Eu iria de nota 7. Sabe o que vai tomar no Coringa? O Batman em todos os filmes. É, é. Moleque, eu achei que vi um bagulho... Caralho. Ninguém tem... Eu achei que vi um bagulho cancelável pra caralho, tá ligado? Os dois. Deixa eu falar. Vai prevalecer o 8. Vai prevalecer a maioria, segundo a produção. É, não. É, não. É, exatamente. É isso. Agora chegou uma muito boa. Chegou uma rivalidade milionária. Musical, esportiva e milionária. Né? Uma múltipla rivalidade. Entre Belo e Denilson. Se vocês disseram aqui há pouco... Há pouco eu ouço tudo o que vocês dizem aqui. Que o desfecho da rivalidade, quando ele é um desfecho amistoso, ele dá uma quebrada. E você sabe quem é o grande responsável pra isso resolver e a gente precisa agradecer em rede nacional, né? Quem? Foi o Chico Barney. O Chico Barney, ele intermediou a solução desse problema. É mesmo? Fez uma campanha nas redes sociais. Denilson perdoa o Belo. Hashtag Denilson perdoa o Belo. Tá, mas perdoar mediante o pagamento da lista. Perdoar mediante o pagamento da lista. Não, então eles chegaram a acordo. Aí o Belo e o Denilson chegaram a acordo. Abrir mão de uma partezinha aqui. Obrigado, Chico Barney. Foi resolvido. Grande conciliador. Aliás, o Twitter do Chico Barney é sacanagem. Porque ele fala assim, é como se os meus pais estivessem brigados. Aliás, só pra constar... Que é fã dos dois, né? Aliás, só pra constar, a gente poderia trazer o Chico Barney pra fazer. Fantástico. Isso seria um convidado. Ia ser absurdo, pode. Ia ser da hora. Mas, pô, assim, pra quem não sabe exatamente o que foi a história, o Denilson... O Belo era cantor do grupo Soweto. O Denilson era um dos empresários do grupo. O Denilson, na verdade, compra os direitos de exploração do Soweto. Ainda tem o Belo lá. Com o Belo dentro, paga uma bela de uma luva, algo próximo disso. Só que logo depois disso, o Belo sai pra carreira só. E aí o Denilson... Alebrou quebra de contrato. Entrou na justiça dizendo que ele comprou os direitos do Soweto com a presença do Belo, que ele tava sendo muito prejudicado. E acho que é um argumento que faz sentido, né? Muito válido, né? Com a saída do vocalista você tem. Logo na sequência. Exatamente. Mas tá maluqueado. O vídeozinho... E aí era um valor considerável, que eu não me lembro quanto era, também não importa, mas era um valor considerável que, segundo o Denilson, o Belo tinha que pagar pra ele. E isso foi se arrastando. E parece que resolveu agora, eu imagino que com o Belo pagando alguma coisa. Cara, o vídeo do Denilson, no dia que o Belo... Abertura... Com certeza, né? No dia que o Belo pagou a dívida, é impagável, pô. Ele dançando a música do Belo. Ele abre o programa dançando a música do Belo. É um absurdo, pô. Tá falando de negócio de história. Então, foi uma coisa que durante anos foi uma arremata gigante e que terminou com um final feliz, né? E validade longeva, sim. Então, assim... Mas ela fica feliz. E aí, certezas, a todo instante que esse assunto era tratado publicamente, sempre partia do Denilson. O Belo ficava lá dele. O Belo tava lá curtindo a vida dele, com a Graciane, viajando, tirando foto, mostrando as casas bonitas. É, teve uma entrevista pro Maurinho, que é outra história da Graciane. Aliás, quando a gente fizer aqui os grandes momentos da televisão, essa daí vai ter O Belo! Não, usa! Não usa! Mas deixa isso pra lá, gente. Isso é um problema. Aí, nós vamos remeter ao programa da semana passada. O que ia, sabe? O negócio de anel vai ser um problema. É, isso aí realmente ia ser complicado. Esse negócio do anel aí... Com certeza. Eu acho que ficou grande a rivalidade. Ficou tipo o Seu Madruga e Seu Barriga durante um tempo. Caralho! Um cobrando... Caralho, absurdo! O outro tentando ali, né? E no final... Saindo pela janela... Aí aconteceu aquele episódio... O Denilson é o Seu Barriga... Aí o Belo Dia aconteceu... O Denilson é o Belo é forte, tá? O episódio do armário, que ele caiu dentro do armário, Seu Barriga, o Seu Madruga achou as notas... E tem aqui, ó, achei! Tava dentro do lugar na roupa, toma aí, Seu Barriga! Pronto, ficaram todos felizes e pagou. Foi tipo isso. Mas se arrastou por um tempo. É porque a gente viveu... O momento que a gente viveu esse ano, foi faz poucos meses, foi histórico, né? Tipo, é um negócio que tava se arrastando uns anos. E é recente pra gente entender a dimensão disso tudo. Mas... Pô, foi uma rivalidade que moveu a cultura pop brasileira durante anos, assim. Toda vez que o Denilson tinha chance, ele dava uma espetada, né? É. E virou uma piada, né? Tipo, zoar o Denilson por causa do dinheiro que tava... Exatamente. Cara, eu coloco... Mas também, ao mesmo tempo, não existia também, eu acho, uma raiva entre fãs. Era uma rivalidade que a gente admirava. E nem o Denilson sentia a raiva do Bela. Ele já falou isso, ouvia as músicas do Bela, etc. Ele só queria o que achava devido. Que é dele, né? Por favor. É o Seu Barriga, perfeito. Pague o que deve. Pague o aluguel. E o Seu Barriga frequentava a casa do Seu Madruga, tomava café, conversava com ele, né? Apoiava o projeto do futebol americano. Cedeu o equipamento pro Seu Madruga treinar os meninos. Quatro e cinco. Quatro e cinco. Quatro e cinco. É melhor do que esse da Angélica aí, cara. É, pode ser cinco. É, pode ser cinco. Agora, essa aí, eu acho... Esse aí foi mais aceitável. Não fala a nota aí. Outra nota já ia ser. Eu acho que essa aí tem potencial pra segurar pro 10 ou não? Brasil e Argentina. Eu acho que não. E fala com dor no coração. Pô, vou te falar, mano. Posso falar legal? Provavelmente eu vou ser taxado aqui. Mas eu não acho que é pra ir pro 10. Primeiro, a paixão dos caras em relação à torcida pela seleção não tem nem comparação com a nossa. Assim, mas nem comparação. Eu, por exemplo, sou 4 bilhões de vezes mais Vasco do que Brasil. Tá ligado? Eu torço pro Brasil em Copa. O Brasil se fodeu ontem com o Uruguai. E eu fiquei putinho assim, porque eu acho que minha seleção tá uma merda. Mas também aqui, ó. Foda-se, fui pro churrasco. Zero bala. Aí, pô, Brasil e Argentina. Porra. O que eu te falar, mano? Porra. Não vivi grandes emoções assistindo jogos Brasil e Argentina. Tem uma final de Copa América ali. Uma Copa América que não era nem pra ter existido, que o Brasil perdeu de 1x0. Entendeu? Então, tipo assim, se... Pô, cara, é muito complicado, mano. Eu acho que a rivalidade Brasil e Argentina existe e é muito grande. Tá? Ponto. Mas eu não acho que a rivalidade de seleções Brasil e Argentina seja uma rivalidade com tantas nuances pra ser 10 num panorama que a gente tem aqui Cristiano, Ronaldo e Messi, tá ligado? Que a gente tem aqui Tom e Jerry. Pegou a visão? Então, assim, mano... Porra, viado. Sei lá, mano. Búzios é quase uma Argentina no Brasil. Brasileiro fica indo pra Buenos Aires igual um caralho de asa. Eu não acho que... Pô, vagabundo... Vamos ver quais vão ser os seus argumentos. Ou eu tô viajando. É uma rivalidade... A pergunta, ela é entre países, mas ali tá forte de futebol. Então, eu acho que é futebol, né? Rivalidade no futebol. Mas a produção disso pode ser tudo. É, então. Porque eu acho que essa rivalidade é muito mais forte no futebol do que na vida real. Por exemplo. Pô, não sei, hein? É, por exemplo, eu passei... Eu falei sobre isso até. Eu passei, acho que 25 dias seguidos na Argentina fazendo... Não, menos, né? Acho que uns 20 dias na Argentina fazendo... Deixa eu falar. Final de Copa do Mundo, Argentina e França e Brasileiro pra caralho torceu pra Argentina. Ah, mas é por causa do Messi. Irmão, Vasco e Flamengo. O Zico volta a jogar agora pelo Flamengo. Aí o Flamengo vai disputar a final de Libertadores contra a puta que pariu. Tem nada a ver com o Vasco. Eu vou torcer pro Flamengo se fuder, irmão. Que isso, cara? Porra, mano. Só os doentes torceram? Pô, então metade do país é doente. Ah, maluco, muita gente, muita gente no Brasil torceu pra Argentina ganhar a Copa. Muita gente. Um pré-olímpico de basquete. E eu fiquei espantado como os argentinos, tirando o futebol, como os argentinos valorizam e gostam dos brasileiros. Exatamente a percepção que eu tive agora. O que os brasileiros gostam, assim, eu me lembro do basquete, os brasileiros amavam o Leandrinho, o Nenê, esse galera todo, os argentinos. O Guga, o Guga é ídolo, irmão. O Guga, o Gustavo Kirsten, é ídolo de muitos argentinos que gostam dele como se ele fosse... A gente falou aqui do Maradona, falando do próprio futebol, o Maradona era fã do ribellino. No futebol e também pela quem... O Maradona vinha passar carnaval aqui na Sapucaíca. Não, eu trabalhei em albergue durante sete meses da minha vida. Antes de ir pra faculdade e tal. E era no Tchelagarto, aqui em Ipanema. E receber muito argentino. Muito argentino. E existiu uma grande rixa. Porque... E aí eu fui conversando com as pessoas e tal. Cheguei à conclusão, junto com a galera que trabalha lá mais tempo, que o argentino é meio parecido com o brasileiro. Tipo de... Foda-se regra e vai tomar no cu, ninguém manda em mim. O gentino é argentino. E a gente sente uma raiva. A quantidade de torcida no Brasil que imita descaradamente as torcidas argentinas. Eu, quando trabalhava lá, por exemplo, a gente falava, cara, você não pode beber no quarto. O que aconteceu em todos os quartos? Os caras bebiam. E aí eu penso, cara, se eu fosse pra um hostel e alguém falava, você não pode beber no quarto? A primeira coisa que eu ia fazer é, eu vou beber no quarto e foda-se. Entendeu? E é uma coisa que é parecido e quando você vê alguém parecido com você e tem os seus defeitos, tu fica com mais raiva ainda. Então eu acho que existe essa coisa que é parecida. A gente se espelha. Se espelha. Do tipo, pra fazer merda só eu posso, eles não podem. Posso contar uma história que ela define pra mim o que é uma história pessoal. E define a rivalidade pra mim que ela é muito mais no campo do que fora do campo. A gente aqui na TNT Sports faz algumas transmissões na Argentina. Iamos pra lá, eu, Gabriel Simões, que é um dos comentaristas da casa também. E Thiago Panda, que tá agora jogando Copa Sérgio lá na Casa da TV. E mais uns amigos. Cara, a gente criou uma relação com os argentinos muito boa, de amigo mesmo. Os caras ainda me mandam mensagem, de troca ideia. Os caras eram muito gente boa. Nossa relação era muito, muito, muito maneira. Até o dia que a gente foi jogar bola. No dia que a gente foi jogar bola, tem uma história, essa história, ela é uma história complexa que eu tenho até certo medo. E depois não ficou boa de... Calma. Tem uma história que eu fico com medo de contar porque ela dá raiva. Então, seguinte, marcamos o futebol. Tínhamos quatro pessoas. O jogo foi aqui ou lá? Foi lá. Lá em Buenos Aires. Ok. Na região do Porto Manilho. A volta foi aqui. Uma região excepcional, inclusive. O time era uma quadra menor, cabia uns cinco... Era tipo futsal, mas era gramado sintético. Simões, na zaga. O Panda, joga muita bola no meio de campo. E a gente tinha o Rafinha, Rafael Figueiredo. Vocês sabem o que é. Certo... A questão do Rafinha com o futebol não é jogar bola. É andar em linha reta. Ele tem muita dificuldade em andar em linha reta. Piscar e respirar ao mesmo tempo pra ele fudir um pouco. É muito complexa a questão dele. Isso a gente só tinha quatro. Porque a empresa só mandou quatro pessoas pra lá. Os caras montaram um time com cinco. Porra. E aí, o que eles meteram a história assim? Vamos jogando aqui e não tá valendo. Não tá valendo ainda. Pra brincadeira. Não tá valendo ainda pra brincadeira. Beleza. Passamos 20 minutos de jogo. Está 3 a 2 pra gente. Estamos ganhando 3 a 2. Com 1 a menos. Com 1 a menos. Aí, os argentinos... Um abraço pra todos eles, mas eu fico com raiva quando eu dou essa história. Eles falam assim... Chegou um amigo nosso pra completar o time de vocês. A gente... Acabou. Se tá 3 a 2 a gente com 1 a menos, ganhamos. Ele era pior que o Rafinha, porra. Ele tinha... Cara, vocês sabem, pra ficar em pé. Ele não conseguia ficar em pé. Ele era um infiltrado, porra. Ele era um infiltrado, filho da puta. Ele atrapalhava. Ele atrapalhava. Placar final. 4 a 3, buscaram. 7 a 6 pra gente. Mesmo com o infiltrado. Vocês ainda ganharam o gol de infiltrado? 7 gols do Panda. Mesmo o Panda. Mas eu acho que ganhou, porra. O Panda é muito foda. O Panda é muito foda, cara. Gente, e vocês se fuderam. Mas eu amo vocês. A rivalidade é só no futebol. Dessa rivalidade do futebol se estender pra outras coisas, lá no albergue também, era proibido. Era regra do albergue. Se tivesse uma pelada, era proibido ter time de brasileiro contra argentino. Não podia. Isso tava nas regras do albergue. Vira um negócio. Não pode, porque sai porrada. Vira um negócio que é maior que a gente, mano. É sério, pô. Eu só joguei um jogo contra argentino, que por sinal deve ter em janeiro de novo, que é um time argentino lá de Búzios, que ele joga com a camisa do argentino júnior e tal. E, mano, a porrada comiu mesmo. A porrada comiu, legal. Não tem nenhum desfecho bacana. Aliás, acabaram o jogo em 5 minutos antes aí, porque o juiz achou que era, por bem acabar. Tava em regra. Eu já fui também uma vez, um amigo meu, trabalhando no clube médio. Mesma regra. Não pode ter brasileiro contra argentino, porque sai porrada. As pessoas se machucam. Que boideira, cara. Não é 10. Tem 8 ali. Pode ser. 8, fechou. Vambora. A mim ficava 8. Fechou. Tá aí. Tá aí. Não é 10. Aqui a gente tem uma resposta certa, né? É. É, então. É uma rivalidade ter resposta certa. Não, mas então. Três pessoas morando em São Paulo e uma pessoa morando no Rio de Janeiro, hein? É. Mas todas essas quatro nasceram no Rio de Janeiro. Exatamente. Conhecem bem o que é o calor. Não sei se é nos mesmos lugares do Rio de Janeiro. Mas é que, mas atenção. A gente tá vendo aqui a rivalidade. Essa rivalidade é muito... Cara, mas até São Paulo e Rio de Janeiro eu vou ficar puto assim, com toda a certeza do mundo que eu vou ficar muito puto. A rivalidade é muito grande. Mas ela tem meio que um espancamento pra um lado. Eu acho que muito mais gente gosta do calor do que do frio. Eu acho. Eu acho que não. Eu acho que sim. Não sei. É, no final das contas, quem vai ganhar é o calor, né? Porque o mundo tá aquecendo e a gente vai morrer. Em breve. Então assim, eu acho que... No mínimo que tá, quem ganhou foi... O combustível forço. O tempo é aliado do calor. É, exatamente. Exatamente. Brilhante. Porra, brilhante. Mas então... Menos assim... Eu acho que é uma rivalidade muito grande. Mas como eu... A minha percepção, pelo menos no meu círculo de pessoas, eu, por exemplo, entre calor extremo e frio extremo, eu fecho no frio extremo sem pensar duas vezes. Mas o que é frio extremo, OVSR? Ué, frio extremo é 15. Não, 15 graus. Ha, ha, ha. É, pega o frio extremo que eu peguei pra tu falar uma porra dessa. Moleque, pô, frio extremo, ele te deixa triste. O frio extremo te faz não querer, pô, levantar da cama pra ligar a TV. O frio extremo te deixa pra baixo, tá ligado? 15, mano. Porra. O que? 15 o quê? 15 o quê? Tá louco? É. Não, frio extremo é menos 10. Não, pra nossa realidade. Menos 10 ou 45. Menos 10 ou 45. Hã? Menos 10 ou... 45 graus ou menos 10, pô. Deixa eu falar, mano. Tenho 22 anos, né? Morei 19 no Brasil, 3 nos Estados Unidos. Eu morava mais 112 anos no Brasil pra não morar lá em relação à temperatura. Maluco. Moleque, eu peguei menos 25, cês não tem... Cara, pra cês falarem que preferem menos 25 é alguma coisa, cês devem tá totoca. O lugar mais frio do mundo deve ser a Antártida, sei lá. É, deve ser. Qual o nível de ocupação de espaço? Tá bom, pega... Pega essa... Tá, pega o mais frio com ocupação de espaço, tudo bem. Eu abro mão do extremo. O mais frio com ocupação de espaço é muito mais frio que menos 10. Dubai e a Rússia. Sibéria, Sibéria. Sibéria é habitável. É. Habitável. Então, beleza. Menos 30. É, eu vi aqui. A maior temperatura no passado foi no Saara, 60 graus. Nossa, é. 60 graus. É, mas... E aí também não é habitável, né? Porra. Saara é... O Saara é Antártida. Isso, então. Saara é Antártida. Saara é Antártida. Não, não, acho que tem que fazer um exercício de áreas habitáveis. É, Dubai e... Dubai e Rússia. Isso, isso. Dubai e Sibéria lá. Yakultica lá, cidade feia. Não, eu acho que, assim, botando no menos agressivo, a gente bote 15 graus e 35. Mas 15 é tranquilo, gente. Não, 10 graus e 35. Que 15, gente? Tá de sacanagem, gente. Tá de sacanagem. Tá de sacanagem. 10 graus. 15 do que? Zero. Bota zero. Não, 5 graus e 35. 5 graus e 35. 5 graus é melhor, pô. Eu também acho. Primeiro que tá desproporcional. Mas vamos colocar aí que seja 35 e 0. 35 e 0. Pô, que isso, mano? 35 e 0? Tu escolhe zero, mano. Tu tem que ficar cheio de casaco igual um maluco. Parecendo, pô, maluco morando no iglu. Isso, porra. De 35 graus e não pega já peri 7 horas da manhã, pô. Porque eu peguei a vida inteira. Eu peguei a vida inteira. Pô, não pega o Campo Grande. Vai pra Campo Grande no trem. 6 horas da manhã que o ar não funciona. É uma merda, pô. Mil vezes minha infância soltando pipa no sol, jogando bola na rua, do que ficar... Pô, em casa, pô, lá nos Estados Unidos. Ah, gente, não pode sair não porque tá nevando. Tá muito frio. Não pode. Cara, eu cravo aqui pra pessoa falar isso. Ela não morou fora, tá ligado? Aí vai ter um no chat que vai falar, oh, eu morei fora e prefiro... Olha lá, tudo bem. Não dá pra gostar de calor nesse vídeo. Eu vi, amigo meu, amigo meu, não vou citar nome, é claro, pô, respeito. Ir morar com a gente nos Estados Unidos com 3 meses e voltar pro Brasil porque tava com depressão. Por causa do frio, por causa do frio. Eu nunca vi isso acontecer por causa do calor. E olha que, pô, eu tenho alguns amigos que são brasileiros e moram no Brasil, hein? Eu tenho alguns. Você consegue, eu acho que consigo viver melhor no calor do que melhor no frio. Com certeza. O calor tem que ter sol, você tem vitamina D, você vê... Você mete uma churrascada, pô, que isso, gente? A rua, o frio, tu fica intocado. Ah, tu vê a rua pingando, pô, pô. Tu sai do banho, tu tá molhado, o banho já suado, pô. Isso é uma merda. 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 Olha o problema que a gente tá falando frio, o problema que você tá falando calor. Pô, tu suou quando saiu do banho. Ah, liu. Tu sua se secando, pô. Isso é uma merda. Isso é uma merda. E tu caga se tremendo. Porra. Perfeito. Tá aí, tá aí. Pô, tu senta no vaso e é gelado. Caralho. Eu prefiro me tremendo que sai na rua. No frio, pra você acordar. Pra você acordar no frio, é pior que um tiro no joelho, gente. É tenso. Mas, por exemplo, quem trabalha, sai de casa. Mas você tá tendo uma visão de puro riquinho mimado? Pergunta pro morador de rua se ele prefere zero graus ou 35. Pergunta lá. Vai lá e pergunta. Que aí o riquinho mimado que mora na rua vai te responder. Fica ligado, hein? Fica ligado. O transporte público topa o frio todo dia, pô. Em comparação com o calor. Pô, calor é uma merda, cara. O calor é horrível pra trabalhar. Pô, cara, mas você tá comparando o calor do Rio com o frio do Rio. Não é essa a comparação. Não, o calor do Rio com o frio de São Paulo é o pior, cara. Pô, o frio de São Paulo é meu peru, cara. O frio de São Paulo não é frio pro mundo, cara. Meu Deus do céu, cara. Porra, que frio de São Paulo, cara. Frio de São Paulo, mano. Porra. Curitiba, de Curitiba, de Curitiba, perfeito. O calor do Rio com o frio de Curitiba. Eu acho que o calor limita mais. São muito mais. Eu acho que é desleal a gente comparar, porque a gente só... Mas só que não é isso o assunto aqui. Isso aqui é rivalidade. Mas a discussão é boa, mas a discussão é boa. É o tamanho da rivalidade. O calor só é bom pra quem mora na zona sul do Rio de Janeiro. De resto, pra qualquer lugar do Rio de Janeiro é uma merda. O calor só é bom pra quem tem muito dinheiro. Não, pra quem mora na zona sul do Rio de Janeiro e pode ir à praia todo dia. Porque tem gente que mora na zona sul e não pode. Gente, vocês estão comparando... A gente não sabe o que é... Sou o da Penha e sou o time calor. Para, cara. Para. Só pode se for Rio. Não mora no Leblon. Tu é frio pra caralho. Para com isso, cara. Frio aqui no Rio de Janeiro, gente. Vocês estão comparando só o calor do Rio. Nós quatro vimos só o calor do Rio. A gente não viveu no lugar... Eu vivi. Eu vivi. Porra, não tem comparação, cara. Mas a gente já pegou frio em outros lugares. A gente está comparando certezas. Uma área do Brasil muito quente com outros lugares. Sabe qual é o mal? Sabe qual é o mal? Os caras estão comparando. Você viver no calor tua vida toda e você ir pegar um frio turisticamente pra falar que pegou. Eu vivi os dois. Eu vivo o calor e eu vivi o frio. Não tem comparação. Tá ligado? Tu não tem que medir pela vez que tu foi a lazer à Argentina e esquiar na neve. Porra, não é assim, caralho. Lugares do Brasil que são frios. Mas é Brasil, porra. É isso que eu estou falando. Brasil. Eu conheci um moleque... Eu fui pra Paris agora. Conheci um moleque que mora em Paris. Lá, ele falou, cara, de... Tem sete meses no ano, sete meses no ano, que eu não vejo o sol. Porque eu chego no trabalho, está escuro. Eu saio do trabalho, está escuro. Fica todo mundo depressivo e não tem o que fazer. Falei. Isso é frio. Isso é frio. Eu falei pra vocês. Mas aí eu sou maluco, então tá bom. Excelente análise. Isso é comparado com o 35. Não é... Ah, galera. Porra, consigo sair aqui com o meu casaquinho. Não é isso. É depressão. Sem vitamina. É isso que eu... É essa parada que eu estou falando, mano. Não é questão de Ai, eu tomei banho e eu pinguei. Ai, eu fui pro trabalho e eu estava suando. Mano, a gente estava em depressão, moleque. O calor, pô, nessa... Nesse nível que vocês estão falando, 40 graus, Pra mundo, é um extremo. Tá ligado? A gente vive num lugar muito quente. O que é extremo pro frio, no mundo... Pô, você não tem... Por que isso, mano? Não acredito que eu estou até não concordar com o Pedro Certeza. Isso aqui ele tá, pô... Tem tudo de razão. Mas os extremos causam problemas diferentes. A ausência do sol, o excesso do frio, ele causa essa coisa da depressão e tal. E alguns problemas de saúde. O calor, ele causa problemas da pressão arterial. Índices de infarto que aumentam. É uma merda e é ruim. Não, assim, tudo tem um lado boiado ruim. Se a minha vida tivesse sido em Ipanema e não em Madureira, eu achado calor do caralho. Não, e ainda tem... Mas é que no Brasil não tem frio. Ainda tem... Não, tem certeza. Tem, cara. Não tem, cara. Vocês não estão... Caralho, tem pro frio do Brasil, mano. Tu vai pegar que um dia em Curitiba fez a temperatura tal. Isso, a gente não sabe como é que é. Não, tudo bem. Mas ainda assim, tudo bem. Eu concordo com esse argumento. Mas o ponto aqui é o seguinte. Vamos supor que você tem estrutura pra lidar com os extremos. Correto. O que é ter estrutura pra lidar com os extremos? Vem pro sul. Amigo, fala o maior frio que você pegou aí. Tipo assim, o evento da história da tua vida pra você meter esse vem pro sul. O maior frio que você pegou aí. O maior de todos. De todos. Menos 5. Moleque. Tá de sacanagem. Aí a gente tá... Moleque. Não se compara com os Estados Unidos? Porra. Então aí a gente faz o vídeo. Calor ou frio do Brasil? A gente tá falando calor ou frio no mundo? Menos 5 é pouco pro frio no mundo. Quando eu fazia menos 5 lá nos Estados Unidos era um dia safe pra gente, pô. Um dia tranquilo. Um dia maneiro. Mas aí você tá fazendo extremo do frio, o cara limitando a 35. Não, não é extremo do frio. O menos 15 não é extremo do frio. Menos 20 não é extremo do frio. Extremo do frio é menos 40. Ele falou que o extremo do calor é menos 60. A gente tá baixando 20 graus e botando no 40. Extremo do calor do frio é menos 40. A gente baixa 20 graus e bota no menos 20. É a mesma coisa, cara. Tem uma casa que tem calefação e tem uma casa que tem ar-condicionado... Em todos os cômodos. Em todos os cômodos. Você no teu trabalho vai ter calefação, vai ter um aquecedor e no teu trabalho vai ter ar-condicionado, beleza? Beleza. O trajeto da tua casa até o teu trabalho, se tiver calor... Menos 20 é melhor que 40? Então acabou aqui. Pra você menos 20 é melhor que 40. Fechou. Eu morei nos dois e cravo que na minha visão não é. Mas... Aí vai da pessoa. Você não pode ir de 100. Você não vai sair sem camisa pelo meio da rua. Ou se tiver frio pra caralho, você mete dois casacos e você resolve, pô. Ah, em top de casaco. É isso. Essa é a coisa que você tem que me dar. Moleque, pô, ele não tem noção do que eles estavam falando definitivamente, mano. Pô, eu tô falando aqui, mano, de você colocar duas luvas. Você tirar as duas luvas quando você chega num lugar que você mora, você não conseguir mexer o seu dedo. Porque o seu dedo tá congelado, cara. Bom, dito isso, toda essa análise... Mas a rivalidade é foda. É 10. A rivalidade é 10. Olha, gente, você que trabalha em escritório, você sabe a quantidade de porradaria que tem com o negócio de ar-condicionado. Puta de barra. Aqui na TV, aqui tem. É brincadeira, é todo dia, pô. Aqui tem. É todo dia. Cara, eu tinha uma discussão com a Paula, Paula Teixeira, vocês vão lembrar, um beijo pra Paulinha. A gente se andava próximo e ela odiava frio e eu gostava de frio. E ela é uma das minhas melhores amigas aqui de esporte nativo. Eu brigava com ela todo dia, pô. Essa rivalidade é foda. É 10. É 10 pro frio e calor. Cara, a rivalidade é tão foda que a gente não discutiu a rivalidade em nenhum momento. A gente entrou na rivalidade e se ficou assistindo. É verdade, é verdade. A gente se deixou levar por ela. É como se a gente fosse assim. É o maior 10 da história do programa. Já deixei segurar por 10. Já falei se a gente estivesse assim. Mas o androide tem um zumbi, cara. Entendeu? A gente não falou na realidade. Ô Ludmila. Ô Ludmilo. Ô Ludmilo e Anito. Um abraço pra vocês, hein? Já larga ali no 9. Isso, já foi. E não vai ficar no 9, tá? E não vai ficar no 9. Eu acho que vai. Cão e gato fica no 9, não fica? Ah, é muito boa. Essa rivalidade é fantástica. Pô! Mas é uma rivalidade. Eu acho que caiu, mano. Eu também acho que caiu. Eu acho que caiu. A galera agora gosta de gato, pô. A maioria da galera gosta de gato também. Não, eu acho que... Não, muita gente gosta de gato hoje em dia. Ah, não. Peraí, peraí. Não, meio que... Mas eu tô falando dos seres humanos. Eu tô falando dos cães. Ah, a rivalidade é entre eles. É, tá. Você não pegou 40 graus? Pegou sensação térmica? Pô, sensação térmica a gente já pegou de mais de 40 graus. De mais de 40 graus. Rio bate 40 graus. Como que não pegou 40 graus? Como que não pegou 40 graus? Que isso, cara? De gatos e cachorros. Ah, então... Não, eu pensei que é entre eles. Eu tenho visto várias casas que tem cão e gato. Acabou. Sensação bate 50, cara. A espécie esqueceu a rivalidade. Acabou. É. O que que aconteceu? Foi a mídia que inventou essa rivalidade, então. Aconteceu. Vocês vão fazer eu chegar à conclusão que eles nunca se odiaram. O que é do ser humano? A culpa é do sistema. Eles nunca se odiaram. Aí vocês também... Não, não. Mas é verdade. Mas hoje acontece direto de você ir na casa... Na minha casa não tem animais tirando... Na do Formiga, que tem gato, cachorro, periquito, papagaio... Lontra... Tem ele comigo. Tem ele. Tem Riga. O cara dele é sacanagem. Então, mas é isso que eu tô dizendo. Tem várias casas. Na minha casa não tem... Alguém dá um apartamento pra ele. Na minha casa não tem pet. Tirando eu, não tem nenhum animal. É... E eu acho que eu vou dos amigos. O gato e o cão estão coexistindo. Perfeito. No rol, um fight, nada. Dividem a mesma... Dividem a mesma almofada. Eu falei, cara, o que aconteceu? Faliu essa rivalidade. Tá caindo de zudo. A rivalidade faliu. O que aconteceu nesse meio do caminho? Eu acho que a rivalidade tá tão falida... Que eu acho que hoje a única rivalidade... Que ainda é pequena... É do dono de gato e dono de cão. Sendo que eles são exclusivos, né? E mesmo assim, vagabundo assim... Já tá diminuindo muito, pô. Que rivalidade de merda. Porque antigamente o gato era mal visto, né? Tinha um bagulho de traiçoeira e tal. Isso aí já tá diminuindo também. Ah, eu tenho lá meus pezinhos atrás. Pessoa reserva. Eu tenho... Eu tenho... Adoro cachorro. Não tenho cachorro em casa porque, enfim... Não tenho paciência pra cuidar. Tem cheiro, sujeira. Mas quando eu chego na casa de um amigo que tem um cachorro e um gato... Na moral do seu, porque a rapaziada de Niterói se ajuda. Deixa. Deixa. É, e o gato fala assim... Pô, será que eu vou, mano? É. O que esse maluco vai me dar em troca? Ele trouxe alguma coisa pra mim? Trouxe porra nenhuma? Então fica. Não vou lá, não. O Jorge tá falando que o gato tá assim... Meu irmão, pra você rir tem que fazer rir. Isso. É o Rocha. O gato é o coronel Rocha. É isso. Mas o gato é do bem, pô. O gato é irado. O gato é bobo, cara. O gato é bobo. Mas essa rivalidade... O gato é bobo. Pra mim é nota 2. 2. Tá bom. Nossa senhora. Foi a nota mais surpreendente pra mim. Eu achei que ia ficar mais pra cima. Os bichos se amam, gente. Porque, por exemplo, a gente tomou muita porrada por causa do arco e flecha. E arco e flecha? É que a gente avaliou o arco e flecha com... Então, vocês fizeram a avaliação mais merda da história. Por isso vocês tomaram a porrada. O que é isso? A história é o que hoje. Não foi olhar lá na época do Mel Gibson, no filme lá do Mel Gibson lá. Então a gente analisou hoje. Mas não foi a maior polêmica. A maior polêmica foi o zero do último. Hoje é a maior polêmica. A gente vai tentar dar uma consertada hoje aqui no programa. Não sei. Vamos ver. A maior polêmica foi o Dom Pedro no último. Carminha e Nina. Não, o Dom Pedro tá certo. Aliás, eu só queria falar o seguinte. Eu saí do programa achando que a gente tinha errado com o Dom Pedro, certo? Depois eu vi um chororô dessa galera monarquista que eu fiquei revoltado de não ter defendido. O monarquista é quem gosta do monarque? Do zero. Eu quero falar. O Dom Pedro é o zero. Vou falar desse programa aqui. Tá feita a minha culpa aí. Vai pro inferno. Sério? Tem isso? O panda acabou de me responder aqui no Twitter, né? Respondeu o meu tweet, quer dizer. E a história do Brasil e Argentina, TNT e Buenos Aires? Infiltraram um malandro no nosso time. Era verdade. Era verdade, rapaziada. Gente, chororô de monarquinha. Meu Deus do céu. Os monarquistas do CLT, pô. Os monarquistas do CLT, pô. Esse programa é sacanagem. Carminha e Nina, a rivalidade da novela Belize ao Brasil. Grande, hein? Se odeiam. Grande, grande. Aí é ódio puro. E aí tem reviravolta, tem uma pra outra. Começou lá com a menina pequena que deu o golpe no pai e aí depois botou. Aí ela chegou a enterrar viva, não enterrou a Carminha? Maldade. Mas então, eu confesso que eu não era muito... Assíduo da Avenida do Brasil. As duas eram vilães? Ou era uma vilã e uma mocinha? Não, então. É que uma era mocinha... A vilã e a Carminha. Só que uma era mocinha e pra ela fazer o ódio do bem, ela cometeu várias atrocidades que vilã faria, né? Perfeito. Mas é isso, então... Ela precisou ser, estar vilã. Exatamente. Apesar de não ser uma anti-heroína. É mais ou menos o que a Carminha fez com a Nina, o que o Coringa quer fazer com o Batman. E a Nina cedeu. A Nina cedeu, ela virou do mal também. Era doideira, pô. Entrou na mente. Entrou na mente, pô. Doideira. É, a rivalidade era peça. É uma rivalidade muito grande. Elas se odeiam, lembra? Eu acho que seria sete ou oito. Não terminaram bem no final? Não. Não? Não terminaram bem? Não terminaram bem? É, eu não lembro no final do final. Não, não. Não, não. Zero, zero. Acho que termina bem no final. Eu acho que pode ser um sete. No lixão, elas meio que se reconciliam no lixão. É, o que eu acho que não. Pede desculpa, tem um negócio desse no final. O que vocês falaram é... Tá muito fácil pedir desculpa quando tu tá na merda também. É, depois você tem que enterrar, tentar enterrar viva o outro na verdade. É, a gente tem que pedir desculpa quando tu tá na boa, pô. Tu tá na merda pedindo desculpa, pô. Aí eu tô na merda, eu peço desculpa, pô. Desculpa quando eu tô na boa. A Nino e o Jorginho tem uma filha, ele leva no lixão, aí a caminha vê a filha, aí se emociona, pede desculpa. Mas eu acho... Mas qual que é a parada? Eu acho que até o Batman Coringa pode acabar caindo por causa desse argumento que eu vou dar. Que é um argumento que ele... Ou até a Nita e o Ludmilla. É um argumento que... É uma rivalidade que se perdura, sabe? Calor e frio é muito forte. Brasil e Argentina duram quantos anos aí? Pra mim a Nina durou uma novela e acabou, pô. Mas a ponto da gente tá lembrando aqui, né? Pra mim seria nota 6. É nota 6. Pega um 7, pega um 7zinho. Eu acho que ela vai escorregar e chegar. Eu dou o braço a torcida. Porque também tem o alcance da rivalidade aí, né? Android e OS, rivalidade global, Batman Coringa, né? Apesar da menina do Brasil ter sido exportada por ano inteiro. Foi, foi. Foi uma grande novela. Cláudia Leite e Ivete não entram um pouco no Android e OS? São mais os fãs que se odeiam do que elas duas? Sem dúvida. Acho que sim. Acho que elas se dão bem, né? E acabou, gente. Vamos falar? Eu não sei. Em 2023 não tem rivalidade com todo respeito a Cláudia Leite? É. Tá bom. A Ivete passou o carro, pô. Passou o carro. A Ivete passou o carro, pô. É, hoje, hoje, hoje... Bela e Denilson é mais foda. E uma tá muito maior que a outra. Pô, mas peraí. A gente não deveria ter usado isso pra Anitta e Ludmilla, não? Não. Porque eu acho que a Anitta... Não, a Ludmilla tá mais grande pra caralho. Aí, pô. Mas eu acho que a Anitta internacionalmente tem uma carreira maior. Mas a Lud tá bem. Mas a Ludmilla, se não fosse o The Voice, tá mais grande. A Ludmilla foi no Detal e fez um show antológico, pô. Porque eu acho que a Anitta, ela... Globalmente, ela é maior. Não, muito menos. Não, beleza. Pode ser. Mas eu acho que, em questão artística, a Ludmilla tá muito forte ainda. Ela se reinventou. A qualidade do trabalho. E o ódio entre elas. O Manice é um eventaço. Ela fez o bagulho do sangue lá, de coletar sangue pra rapaziada. É, exatamente. Ela é brava ainda. A capacidade de repercutir. Por exemplo, eu não sou impactado. E olha que eu não... Eu não tô nessa questão aí de... Por exemplo, música, eu não sou muito ligado em música. Mas eu não sou impactado em nada que a Cláudia Leite faz. Nada. Há muito tempo. Há muito tempo. A Ivete, não. Eu sei que ela apresenta lá o programa. É isso, gente. Com todo respeito a ela, se não é o The Voice. É. É, a Cláudia Leite vive disso aqui, ó. Viu disso aqui, ó. Quatro. Vai nesse quatro. Do quê? Vai nesse quatro aí. Ah, eu gostei de você. Gostei de você. Bum. Aí vira aqui. Canta bem. Você é muito boa. É isso que ela viveu. Ela é um NPC? É o The Voice. É o The Voice. Ela é o The Voice. Ela é um... Tá no ar ainda? Tá no ar ainda? Ah, deve tá, não? Tá no ar ainda o The Voice? Não, acabou. Cláudia Leite é carioca. Ela não era de São Gonçalo, mano? Tá. Acabou, né? Não, não. Ele é um... Pode ter acabado, mas ele é um programa que tá na grade. Sim, sim. O projeto... Tá, tá. Vai de show. Eu acho que acabou, acabou. É, eu acho que acabou. Acabou, acabou, acabou. Esquece. Se isso aqui for feito em 2030, a Cláudia Leite... As pessoas vão falar, Cláudia Leite? Quem é, gente? Então é o quê? Nota um. É um. É um. Não, um é pouco, eu acho. Não? Porque eu acho que a Cláudia Leite em nenhum momento... Cláudia Leiteiros? É, então eu acho que vai pro um mesmo. É um, pô. É um. Nota um. Essa é muito boa, tá? Essa é boa. Coca e Pepsi é muito boa. Espera aí, só pra constar. Eu acho que essa... O Certeza desmorou lá. Acho que ele pode falar do que... Se eu tiver errado, ele vai falar, porque eu... Tudo... Eu acho que Coca e Pepsi é rivalidade nos Estados Unidos. Na realidade brasileira, eu acho que não tem rivalidade. Mas eu acho que é um dos motivos de ter rivalidade. A Coca domina alguns mercados, a Pepsi domina outros. E isso já mostra que as duas são muito grandes, pô. A Pepsi chega a dominar os Estados Unidos? Eu acho que aqui no Brasil... Eu acho que a Pepsi não domina porra nenhuma, não, velho. Pode estar errado, né? É espancamento da Coca sobre a Coca. Brasil. Ah, não, não. Eu acho que... Mas existe algum lugar que a Pepsi deita? Eu acho que não. Mas eu acho que não. Eu acho que não. Estados Unidos, o Coca também é maior que Pepsi. Estados Unidos, eu acho que há disputa. Aqui no Brasil não há disputa. A Pepsi tem ganhado força. Estou vendo uma galera aí pedindo o tal da Pepsi Black agora aí? Tanto é que as propagandas da Pepsi no Brasil... São todas se colocando no papel de querer desafiar. Pode ser, não é? Aquela... Pode ser Pepsi? Pode ser. Então uma Pepsi, rola uma Pepsi? Pode ser. Eu acho que... É, eu acho que... Eu não lembro se nos Estados Unidos existia esse conceito de... É, não tem Coca, vai Pepsi mesmo. Aqui no Brasil existe. É. Ó, estou vendo aqui um relatório que saiu de uma consultoria em 2022 do Cantar apontando as 10 marcas mais consumidas de bebidas no mundo. Nesse estudo, a Coca-Cola foi a primeira colocada no mundo e a Pepsi foi a sexta. Então... Esquece? É isso. A Coca-Cola... A Coca-Cola... A Coca-Cola... É, a Coca-Cola... Fala aí, fala aí do... Fala do... 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 Então... O Sprite deve ser enorme, mano. Ah, na verdade... Pera aí, ó... A marca mais consumida não é necessariamente bebida, tá? Marcas em geral. Ah, tá. Aí deu Coca em primeiro, Colgate em segundo, Maggi, aquele tempero da Desplay terceiro, aí depois Life Boy, não sei que marca é essa da Unilever. Deve ser pós nos Estados Unidos. Leis, a Batata foi a quinta, a Pepsi foi a sexta. Então entre bebidas... Tá, a Pepsi é a segunda bebida. É só as duas bebidas mais vendidas no mundo. Ah, claro, claro. Mas pelos números aqui mostrados, no mundo, a Coca-Cola vende três vezes mais. Aí. É, mas é porque é foda, né? A Coca-Cola comprou tudo, né? E aliás, todas essas marcas, se quiserem anunciar no programa, é só entrar em contato com a gente. Eu agora a Pepsi Black, por exemplo. Eu também adoro Pepsi Black. Muito boa. Eu adoro Pepsi Black. Mas eu boto aqui e te faz tudo aqui. E nas comuns eu vou de Coca-Cola. Posso falar? Mas então... Do que vem pra frente aí. Mas eu acho que em termos de rivalidade... Do que vem pra frente. Que não tem rivalidade. Caralho, eu acho que não... Mas, por exemplo... Moleque, eu não lembro a última vez que eu tomei uma Pepsi na minha vida. Galera, pensando nos fãs, né? Tem a galera que... Porra, não. Tipo, eu sou Pepsi. Eu sou bebo Pepsi. Eu sou bebo Coca-Cola. Não, tem, tem, tem. Eu acho que tem, mas eu acho que é muito... É num... Meio cult. Não, eu acho que nem cult, que aí você estaria botando valor. Mas eu acho que em termos de quantidade, é muito pequeno. Eu também acho. É muito pequeno. Eu também acho. Eu acho que é muito pequeno. É uma percepção que a gente... A Brasil, né? Uma percepção de Brasil. Mas se a gente for botar, pensar em uma discussão pro zero, ali, eu acho que Cláudio... Não, mas eu acho que ela não é zero, não. Ela não é zero, não. Ontem no churrasco, não tomei. Não tomei Pepsi. O Cláudio, a Leite e a Ivete é muito menor. A rivalidade? Muito. Não tem comparação. Não, Coca e Pepsi tem uma rivalidade dentro dos mercados. Tem uma rivalidade. Existe uma rivalidade. Eu já conheci donos de restaurantes, de bares, e assim, é complicado, porque você tem que respeitar o contrato de exclusividade. E se você vende Coca, você não pode vender Pepsi. Posso falar pra você? Se você vende Pepsi, você não pode ter o freezer da Coca. As vacas, elas se engalfiam pra ter o domínio dos restaurantes. Posso falar um negócio pra vocês? Olha o que vem pela frente. Claudinha, um abraço, é zero pra você. Eu também acho. É zero pra Cláudio, a Leite aí. E eu acho que Coca e Pepsi é grande, apesar da Coca. Pode até não ser um. Mas tem um aí, cara. Eu vou ali no cinco, ali, mano. Pode ser. Tá justo, pô. Tá justo. Porque eu acho que a Pepsi é grande, cara. Ok, ela vende menos que a Coca, mas ela é a segunda bebida mais vendida do mundo. Eu acho que cinco é muito, mas tudo bem. Eu acho que é grande. Eu acho que tá bom ali. Qual é a próxima aí? Coxinha e bolinha de queijo. Vai puxar a Cláudio e a Leite por zero? Eu concordo. Pode puxar. Pode puxar. Pode puxar. Coxinha e bolinha de queijo tem rivalidade? Pô, eu não acho nem que tenha rivalidade, mano. É dentro dos dois. Pô, por mim, podia ser zero no coxinha e bolinha de queijo. Claudinha e a Leite, em vez, subiu pra um. Aliás, coxinha e bolinha de queijo talvez nem seja o correto. Talvez seriam coxinha e quibe. Que também nem acho que sejam rivalidades, entendeu? Tudo salgado, tá ligado? Eu penso assim. Pra mim, eu acho que não tem rivalidade. Pra mim, esse seria o meu zero. Você sabe qual é o bizarro? Aqui na redação de São Paulo, essa é a discussão mais agressiva que tem, pô. Ah, você tá assustando, sério? Juro por Deus, a galera do digital, todo dia, a gente tá num grupo lá, tem gente que que é ferrenho fã de bolinha de queijo, porrada, come agressão, pô, deu na cara. Ou seja, tem mais rivalidade hoje entre fã de bolinha de queijo e coxinha do que entre fã da Claudinha Leite e da Ivete. Tem, pô, tem. Não, eu tô falando porque eu vivo. Mas então, eu não digo... Aqui na redação em São Paulo, pô. Pô. Onde é esse programa? Alguém me pergunta assim, cara, qual que é o rival do coxinha? Eu acho que eu falo quibe. Pô. Caralho, porra, obrigado. E ainda assim é uma rivalidade merda. Então imagina a bolinha de queijo e coxinha, que é merda pra uma rivalidade merda. É a merda da merda, é um suco de merda, pô. Que isso, cara? Uma redação. Eu nem entendo a... É, não, eu... Eu só trouxe esse ponto que talvez seja a bolha. E o Pseudo confirmou, talvez seja a bolha. Mas é uma bolha agressiva aqui em São Paulo, não entendi isso. Eu acho que é menos rivalidade que Claudinha Leite e Ivete, porque nem a rivalidade. Tá bom, beleza. Zero pra mim. Zero pra mim, vambora. Vambora. Caralho. Pô, vambora, vambora. Em 2023, eu acho que vocês estão se deixando perder. Em 2023, pode ser uma bolha de seis pessoas que discutem. Claudinha Leite e Ivete é zero, pô. É zero. Tá tudo bem, mas já foi grande. É zero. Dez anos atrás era grande. Coxinha e bolinha de queijo nunca foi grande. Cláudia Leite e Ivete, pô, foram anos e anos. Porra, que loucura, mano. Tá, porra. Ô, Wallace, depois não vai responder meu tweet, não. Não sei lá o que, sei lá. Tu tá me fazendo eu ficar puto. Tô ficando puto com você, cara. Porra. Caralho, mano. Porra de bolinha de queijo e coxinha, cara. Isso é rivalidade onde, cara? Aí você tá se perdendo no argumento do arco e flecha, que já foi grande, foi zero. Mas eu acho que a coxinha e bolinha de queijo nunca foi, porra. É antes de Cristo, porra. Fala certeza. Eu acho que bolinha de queijo e coxinha nunca foi, porra. É tipo falar, porra, você nunca foi. Acho que nunca foi. A rivalidade agora, ameixa e banana. Tipo, não é uma rivalidade, pô. Alguém pode discordar. Mas porra, não é uma rivalidade. Tanto que eu fiquei surpreso. Eu já tinha visto a lista do grupo, mas eu fiquei olhando ali e falei, é isso mesmo? O que é aquela? Porque eu fiquei... Lá na redação de São Paulo, o pessoal fica discutindo se é melhor banana ou uva. Porra, mas lá tem muito ódio, meu. Porra, o pessoal se odeia lá na redação de São Paulo pra ver o que é melhor se é banana ou uva. E, pô, ainda que nós sejamos só duas pessoas brigando, Cláudia Leite e Ivete ninguém briga. Eu, quando vi que isso aqui foi considerado uma rivalidade, eu me surpreendi. Falei, caramba, mas... Acho que é a rivalidade do maior salgadinho, né? É, qual é o contexto? Eu nunca vi uma discussão sobre isso, de verdade, de verdade mesmo. Tô surpreso. Tem uma rivalidade que vai entrar... Ah, não, eu queria falar biscoito e bolacha, mas acho que vai entrar em Rio e São Paulo ali. Vai entrar em Rio e São Paulo, é. Tá no pacote, tá no pacote. É, essa aí fudeu. É, eu também acho. Também acho que é que acabou. Não vamos gastar de dinheiro. E ela é uma rivalidade tão grande que ela comete, com quem faz essa coisa, ela comete uma barbaridade que é querer diminuir, achar elementos pra diminuir, dois gigantescos. O que é foda. Até hoje. O que é maneiro. Até hoje. O chat, né? Faz o cara que quer diminuir o outro, se esforçar demais pra virar um lunático. Não, a ponto de virar um lunático. A ponto de virar um lunático. E aí, o cara é a mão. E aí, ele vai dizer que o Messi tomou hormônio quando era criança? Porra, o que que isso tem a ver? Aí vai dizer que o Cristiano Ronaldo, não sei o que, se preocupava em olhar pro telão? O que que isso tem a ver, porra? Vai tomar no cu, porra. Não tem nada a ver, porra. Isso em 2023 ainda é assustador. Então é isso. Isso só comprova, certezas, o nosso ponto contra o VSR, que não está CR7, Messi e Neymar ali. A Eliana não é o Neymar, porra. A Eliana não é o Neymar. Não é. A Eliana nunca parou. Não, nunca. A Eliana nunca parou. A Eliana tá ali a parte dele. Pro VSR. Pro VSR colocar a Eliana naquele trio ali, seria... Foi tão forçado quanto o Neymar ali. Exatamente. Tanto que a gente colocou ali. Eu entendo. Agora nós temos... Eliana anunciada pelo Al Hilal. De fato. Definiu aqui o Cristiano Ronaldo e Messi? Justo. Tá. É porque tem que ser o mais alto possível, ele já tendo colocado calor e frio ali, tem que ser o primeiro. Só que eu acho que a Anitta Ludmilla tem que descer, porque o Cristiano Ronaldo e Messi é maior. Só que agora... Vou falar não. Vou falar não. Tipo assim, concordo, tá? Eu não sou aquele que fica diminuindo o outro. Os dois são muito fodas. O Messi é um extraterrestre. O Cristiano Ronaldo é um extraterrestre. Os dois são absurdos. Os dois marcaram geração. Os dois venceram, pô, de tudo. Os dois bateram 4 bilhões de recordes. Doutor Calbar. Doutor Calbar. Isabela versus João Gouto começou nos estúdios da antiga MTV. E começa de boa, né? Eles estão começando de boa. Aparentemente. Eu vou dizer pra vocês que durante algum tempo eu suspeitei... Que era armado? É. Mas acho que não foi, não. Não foi. Mas durante um tempo eu suspeitei. Cara, é. Durante um tempo eu suspeitei. Tá, então. É porque o começo do negócio... Agora... Caralho, eu vou levantar um ponto aqui, meu pá. Se a gente for debater... Ah, é outra discussão, tá? Não é quem chuta melhor pro gol, quem dribla melhor, quem... Pô, o jogador que mais influenciou pessoas, crianças, que mais cativou na história do planeta Terra... Não, deixa eu ver. O cara começa a dar uma chutada, aí tira o negócio. Não, o negócio, o negócio aí, ó. E tem uma machadinha à mão. Exatamente. O cara sai de casa e entra numa emissora de TV. Com uma machadinha. Porra! Então, vai ver o começo. Vai. Já viu a explicação dele sobre isso? Não, não. Eu nunca vi. Eu nunca vi. O Dado Alabella, ele tem alguns outros casos de agressão na vida, né? E aí ele justifica... Cara, essa... Moleque, essa explicação dele é inacreditável. Ele justifica que antigamente ele era agressivo e perdia a cabeça porque... Ele comia carne! Que argumenta nada a ver. Mas eu não tô argumentando de ser maior ou melhor, não, cara. Eu falei que é outra discussão. Eu literalmente falei. É outra discussão. São várias discussões que estão aí dentro dessa nuance da rivalidade. Maior pra história do futebol, mano. Inevitavelmente, o Messi vai acabar sendo. Porque ganhou a Copa, tá ligado? Querendo ou não, vai fechar com mais bola de ouro a carreira. Agora, quem tu gosta mais, mano, é debate, tá ligado? Pô, eu não tenho como chegar aqui e falar pra vocês. Porra, o Messi marcou mais a minha vida do que o Cristiano. Eu vou estar mentindo, pô. Tá ligado? Eu, o pequeno Renatinho, pô, foi cativado muito pelo Cristiano Ronaldo pra assistir, tá ligado? É futebol, mano. E, pô, pra outra pessoa vai ser o mestre, tá ligado? Mas isso aí é pessoa pra pessoa, tá ligado? Entendeu? Manê! Entendi, entendi. Ele fala que a carne já veio de agressivo. E depois que ele descobriu o veganismo, ele virou outra pessoa. Então tudo que ele fez antigamente, ele fala, não, é carne. Porra, mas o Messi era, me ajuda. O cara é doido, porra! Imagina o aparato de segurança nas churrascarias, hein? Se isso fosse verdade, hein? Exatamente. Um segurança de cada mesa. Dei um detector de metais pra entrar na churrascaria. Aí o cara ia sentar na mesa, o casal. Ó, dois lugares, dois lugares. Ia ficar o segurança assim, em pé, ó. Durante o churrasco. Tá tudo bem aí? Tudo certo? Passa no rádio. Ó, não tão armados, hein? Tá tranquilo, na mesa três. Não, não. Depois de comer uma picanha, porra, de estanca. Porra, não tem como. Os caras, os caras antes de entrar no UFC. Caiu até meu microfone. Os caras antes de lutar no UFC, comendo picanha pra caralho. E o Cristiano vai ganhar a Copa de... Aí acaba o mundo e essa discussão não acaba. O mundo acaba e a discussão não. Mas não vai acontecer, né? Vamos ser sinceros. Não vai acontecer. Não existe um mínimo de possibilidade disso acontecer. E valeu o esquilo aranha aí, pelo sangue, né? Ah, é, velho. Pô, não. Hoje tem luta, irmão. Caralho, vai ser foda. Vai ser foda. Vai ser foda. Tinha alguma coisa? Acho que não, cara. Eu acho que não tinha. Depois teve, grande? Acho que não também. Esse foi um dos motivos da minha suspeita, que perdurou por um bom tempo. Acho que eles nem falaram um no outro, depois. É, porque é um negócio muito sugêneo. Que você vai ver, o começo, realmente, como ele vai tirando... É uma coisa tão surreal, que você fala, pô, é uma esquete. É, sai daqui, irmão. É alguém com a gente aqui, até que a pouco eles vão sair do personagem. Aí, em algum momento ali, vira ali que você fica. Quer ver? Quer ver uma coisa que é muito parecida? O Will Smith levantando pra ir dar no cara. Caralho, é mesmo. Quando ele levanta ali, que ele tá rindo, ele tá rindo. Lá, o cara faz a piada com a esposa dele, tudo, né? O Chris Rock. Aí, ele tá rindo. Em algum momento, deu um gatilho nele ali, que ele falou... Que não estava na câmera. Já não ficou. Que a câmera não pegou esse gatilho. Isso também já... Isso é foda. Já não ficou tão engraçado. Quando ele levanta, eu olhando, eu falei... Ih, vai ser antológico. Porque, pô, ele vai contar alguma coisa, vai ficar uma batalha. Daqui a pouco, ele chega, dá um tapa. Num primeiro momento, você fala... Puta, isso é ensaiado. Ou é cenográfico. Depois você fala, não é não. É um pouco disso. Porque tu vê... É igual o Cajuru com o Pugilista, né? O Cajuru com o Botafiador lá. Que, aliás, tava pré-selecionado. O Cajuru com o Disco Pugilista foi covarde ao bater no cara que já estava caído. O cara não gostou e tal. Ali teve uma brincadeira com o nome do CD que o Dado do Olabella estava lançando. Ah, não lembrava. Que era Dado pra Você. Aí o João fez uma zoeira. Porra, é Dando pra Você? Que porra, esse título de CD é esse? Aí começa. Aí o Dado tira a tal da machadinha e aí a treta começa. Entendeu? Aí o Dado, ele fala... Dando pra Você? É, mano. Quem é isso? Aí o Dado fala que o João traiu o movimento punk. Você traiu o movimento punk. Porra, o Dado, o grande representante do movimento, inclusive, né? Porra, aí o João... Embaixador, embaixador do movimento punk do Brasil. Aí o João fala, porra, você nunca foi, você nunca foi do movimento punk, vai meter essa pra mim? Aí o negócio, eu desculpa. Mas o que destoa pra mim, até aí a discussão verbal... É uma machadinha no bolso. É uma machadinha no bolso. É muito esquisito. Isso não faz sentido na minha cabeça. É que eu acho que também não é... Não sei se dá pra considerar uma rivalidade foda, porque não tem defensores da Zona dela. É, é isso. Pra mim é, né? Completo foda-se, cara. É, mas é que foi um episódio... Tá, Zona, pera, é meu peruco, pô. Todo respeito aí ao meu peruco. Tá bom, fechamos. Tá bom, fechamos. O que você acha que o vídeo foi bom, foi? Esse aí é 9 garantido. Esse aí é outro que eu tava guardando agora. 9 garantido. Inclusive, inclusive, na genialidade dos dois, inclusive nos exageros e nas coisas condenáveis que os dois fizeram em função da rivalidade. O que acabou? Já fecharam todas as vagas do 9 e vai ter que descer alguém. Vai ter que descer alguém aqui, que o bicho vai pegar ainda. Pô, eles vão botar Tom e Jerry no 8, vão botar Rio de São Paulo no 8, Salgado e Doce no 8. Pô, o bagulho vai ficar doido aqui, velho. Os dois cometeram um barbaridade em função da rivalidade. Vai dar merda. É negócio de entrevista fake com supostos criminosos. O que é o do Greve? Fazendo sushi erótico com mulher pelada e as pessoas pegando sushi em cima da mulher. Domingo, 18 horas, um monte de criança vendo televisão. Aí explorando a... Banheira do Gugu, pô. Banheira do Gugu. Banheira do Gugu. Aí explorando a deficiência ou a necessidade lá do especial do ET. Ah, é. Tem uma série de barbaridades que os dois fizeram. E essa rivalidade era tão forte que no dia que, por exemplo, eu lembro que foi uma entrega comercial que fizeram um crossover. É. Globo e SBT. Da Nestlé, se não me engano. Nestlé. Caminhão da Nestlé. Caminhão da Nestlé. Alô, Nestlé. Podemos botar tudo azul aqui pra vocês. Caminhão da Nestlé. É um dos grandes momentos da TV brasileira, pô. É, exatamente. Esse crossover aí. Tá maluco? É muito nove. É um no programa do outro. É muito nove. É muito nove. Nove certezas. É nove, é nove. Ainda mais porque os agentes da rivalidade sentiam essa rivalidade também, né? É. É, pra caralho. Um tinha essa rivalidade com o outro. Ficou, cara, temos que bater ele, temos que bater ele. Então acho que existia... Não de se odiarem, né? Eu acho que deu uma complicada. Mas o contexto gerou isso. É uma briga de audiência. Não era a briga entre eles. Rival, perfeito. Rival, rival. Igual a R7 Messe, que não se odeiam. Eles apenas competem. Essa rivalidade não lembra um pouco o João Gordo e Marcelinho? Não é um programa assim? Não, não, não. Essa é bem melhor. Que ela tem antes e tem depois. Isso daí é o lápis. Lúcia e Marcelinho. Isso daí é o lápis. Você é moleque. Você é moleque. Você é chafado. Eu já tirei mulher do seu quarto. Porra, isso é brincadeira. Sabe qual é? Isso daí é muito grande. Sabe por quê? Porque sabe quem é que faz o papel de panos quentes disso daí? Vocês lembram? Você lembra? Não. Quem faz? Quem apazigua isso aí? Não, não lembro. Você lembra? Você lembra a certeza? É o Neto? Eu sei quem bota fogo. Crack Neto. Crack Neto. O Crack Neto chega e fala. Gente, tá demais. Vamos dar uma acalmada. O Crack Neto apazigou isso aí. Então é muito grande. É muito grande. É oito. Tem que ser oito. E o Neto? Não. Sabe qual é que é? Aí acabou. Aí acabou, pô. Por isso que eu tô falando com vocês. Mano, tão construindo a merda. Tão vendo a merda ser construída. E depois vocês fazem aquele episódio de... Ué, será que é merda mesmo? Ah, tem cheiro de merda. Gosto de merda. Não sei se é merda. Vai dar merda. Merda tá aqui, pô. Tem São Paulo e Rio. Tem Salgado e Doce. Tem Tom e Jerry. Mac e BK. Merda tá feita. Não tem o 10. Não tem mais espaço no 9. Tem um espaço no 8 que vocês já querem ocupar. Tá bom, vai lá. Bota lá São Paulo e Rio no 4 aí. Vai lá, vai lá, pô. Tá maneiro. É foda. O Daterno tá com todos eles aqui. Tá rolando uma entrevista. Pra lá de 20 minutos. Tá na hora de acabar. Dizem assim, preciso fechar aqui. O Marcelinho, o Lucha não gosta de você. Pronto. Acabou. 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 E começa uma porradaria histórica, pô. Ó, Zé. Começa uma porradaria histórica. Aí pediu também, né? Na hora de ir embora. O Daternão pediu, né? Porra. Boixê, moleque. Eu já tirei a mulher do seu quarto. Eu te conheço como cidadão há muito tempo. Essa frase é foda, pô. Essa frase é foda, pô. Eu te conheço como cidadão. Eu voto no 7. É 7? Pra mim é. Eu acho que é 8. Eu acho que é 8. Ela é superior à Carmin e Nina. Não? Loucura? Mas é 7, pô. É Carmin e Nina. Ah, é verdade. É verdade. 7, 7, 7. Eu acho que o 7 vai caber bem. 7. Tá bom, 7, eu acho. Eu acho. Certezas? McDonald's e Burger King. Cara, o Burger King tem diversas e diversas peças publicitárias atacando o McDonald's, falando que é melhor e querendo atacar, mas eu não sei até que ponto, qual é o tamanho real de cada um, né? Eu não sei se um é muito maior que o outro. O McDonald's vende mais. O faturamento do McDonald's é superior a consideravelmente o do Burger King, globalmente. Eu já li uma vez que a maior rede de fast food do mundo é o Subway. É, porque eu fiquei surpreso. Eu já vi isso também. Em quantidade de lojas. É. Em quantidade de lojas, né? Isso. Pô, uma loja do McDonald's atende o público de 3, 4 lojas do Subway também. Tem que ser levado em consideração, né? Tá. É, mas assim, eu acho que chutômetro, né? Eu tenho a impressão, a sensação, que o McDonald's é maior. Tanto é que a gente tem o McDonald's como quase referência de hambúrguer, assim, ah, comer um Mac, comer um McDonald's lá, e quando você vai ver, você vai no Burger King às vezes. Mas assim, é impressão. Então, eu acho que também não existe. Pô, eu acho que eu vou no Mac mil vezes pra cada uma que eu vou no BK. Não existe tanto esforço no McDonald's pra rivalizar com o Burger King, porque sabe o que é dar atenção ali? Eu acho que existe mais esforço de um pra bater no outro. Então, cara... Eu acho que isso daí é um pouco parecido com o Pepsi Coca, eu acho. Mas eu acho que tem mais de invalidade de Pepsi Coca do que o BK. Eu não sei. Então, eu acho que é abaixo do Pepsi Coca. Eu acho que é no 4 ali. Eu não sei. Talvez seja do mesmo nível. Se você pegar a história, o primeiro sanduíche marcante das duas franquias foi o Whopper, que o Burger King criou. E o McDonald's, ele demorou alguns anos pra encontrar uma resposta ao Whopper, que foi o Big Mac. Então, o Big Mac, ele foi criado como uma resposta ao Whopper. Foi o primeiro grande lançamento que rompeu fronteiras do Burger King, sim. Eu acho que tá rolando um movimento hoje em dia muito forte do Burger King, que é uma bizarrice. que é, lá é hambúrguer de verdade. O McDonald's não é hambúrguer de verdade. É grelhado, como churrasco, mas eles vendem. Não do BK. O BK pode vender. É o marketing deles. Claro, claro. Tô falando das pessoas. Eu não como o Mac porque o BK é um hambúrguer de verdade. É, mas aí é uma guerra publicitária que o Burger King conseguiu emplacar na cabeça de Deus. Foi bem sucedido. Sucesso do Burger King em fazer parte do público. Isso é tonto. É que eu acho que, na realidade dos Estados Unidos, eu acho que essa disputa é bem parelha. Na realidade do Brasil, eu acho que não é, até pelo fato... Pô, acho que na realidade dos Estados Unidos é o Mac também. O fato do Burger King ter chegado muito depois. O Burger King que chegou no início desse século. É, o Brasil é pouco tempo. Cara, mas o Vécio, eu acho que nos Estados Unidos, a gente tem essa impressão, mas acho que nos Estados Unidos, essa gama de fast food é muito maior. Tem o Wendy's, tem o Chick-fil-A, tem muito, assim... Até DQ entra, pô. Tem isso também. Tem isso também. E lá, inclusive, o McDonald's é tratado como comida de pobre lá nos Estados Unidos. Sim. Ah, eu digo come, o caralho, porque é um dólar. Isso é verdade, é. Pô, o hambúrguer lá, mano, é menor que aqui, tá? Tem que ser dito. O pessoal compara em preço, mas o hambúrguer lá é menor que aqui. Tanto que lá a gente costuma comer vários. É um dólar. É um dólar o hambúrguer. E não é menor, tipo assim, pô, pequenininho. É um pouco menor. E é um dólar, pô. E até às vezes eu comer três. Com a nossa realidade, assim, algumas famílias conseguirem proporcionar às crianças uma ida ao McDonald's ao Burger King. É um evento. É um evento. É um evento. É um evento. Hoje em dia, você para no McDonald's e você caixa. Se você tiver, você, tua mulher e uma criança, é mais de 100 contos. Mais de 100 contos. Mais de 100 contos. Eu acho que em termos de rivalidade, e ainda tem o seguinte. Eu como gordo, eu como um gordo raiz. Quem que tu come? Quem que ele falou que come um gordo raiz? Se tiver qualquer um dos dois, eu erro. É, eu acho que aí eu vou usar esse argumento também. Eu acho que aí a rivalidade é baixa, né? Se vocês usarem esse argumento para coxinha e bolinha de queijo, tem que baixar isso aí, Nota dois? Ah, não sei. Eu acho que é nota quatro. Eu acho que é nota quatro. Eu acho que vai ter gente para nota quatro. É porque tem gente que é fanática, pô. Tem gente que fala, eu gosto de McDonald's, eu gosto de McDonald's. Vou falar para vocês, vou falar para vocês. Lá em casa, eu vou, frequento os dois. A minha mulher só frequenta um dos dois. Ela não gosta do outro. Então, galera, quatro. E tem muita gente que sinta. Quatro, quatro. Vamos todos de quatro. Giovanna é uma, ela só frequenta McDonald's. Ela não gosta de burro aqui. Juntinhos. Eu vou ter outra nota. Depois de que? Não vou não. Não vou não. Eu vou ter outra nota. Neto e menino Ney. Cara, um dos grandes vídeos da TV brasileira, que não é da TV brasileira, mas foi editado pelo arroba comentários do craque Neto no Twitter, que é um vídeo do Neto falando, eu não vou falar mais do Neymar. Neymar, 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 Neymar. Neymar, 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 Neymar. E ele em mil programas falando do Neymar. É absurdo, pô. Essa rivalidade é fantástica. Mas essa rivalidade não é de um lado. Não é. Então, é isso que eu ia falar. Não é. Assim que o Neymar é campeão das Olimpíadas, ele faz um medalhaço, que ele é o cabeça disso. Ele faz um medalhaço e todos os jogadores vão na foto do Neto e comentam uma medalha. Um emoji. Muito bem lembrado. É, bem lembrado. Aconteceu mesmo. Muito bem lembrado. Essa rivalidade, ela é tessa, pô. Essa rivalidade, ela é tessa. Dito isso... Eu acho que ela não tem tanto ódio quanto Carminina. Porque acho que o Neto nem o Neymar enterrariam um ao outro. Acho que não. Mas eu acho também... Tomara que não. Tomara que não. Eu acho que não tem mais. Eu acho que tem uma galera que é muito fã do Neto e é influenciada pelo Neto, que acha o Neymar pior por causa do Neto. E tem uma galera que ama o Neymar que odeia mais o Neto por causa do Neymar também. Pode ser. Eu colocaria 5. É um bom palco não, mano. Tem um fator influência aí, claro. Tomara que não é 6 ali. Pode ser na 6. Pode ser. Se essa rivalidade bota um cara a cara numa dessa e um enterra o outro. Um enterra no outro? Que isso, cara? Cara, peraí. Deixa eu entender um negócio. Que isso, cara? Eu assisti a Palmininha. Eu também não sei. Se aí vocês vão ter que me ajudar. Eu tenho informação. Porra, mas o Guinho não era o fantoche que ajudava a Palmininha ali, interagia com ela durante a receita? Rivalidade é onde? É tipo o Loro José, né? É, mas com mão no... Mão no cu. No cu. Tinha a mão no cu do Guinho também? Do intérprete, né? Não, do intérprete não tem. Não, mão do intérprete... Tinha a mão no cu do intérprete. Tinha a mão no cu do intérprete. Tinha o boneco. Tinha o boneco. Pô, mas que rival... Eu certeza. Onde que tem rivalidade aí o Jack tinha? A nossa saudosa Palmininha. O Guinho processou a Palmininha. Ah, teve isso? O Guinho... Ó, notícia de 30 de março de 2016. Aí acabou. Palmininha e Guinho fazem acordo na justiça, mas seguem brigados. Os Guinhos eu não sabia disso, cara. Não, o UOL. O UOL. Cara, é muito foda que o título da matéria do UOL, ele não usa o nome do ator... É o Guinho. É o Guinho. É o que processou foi o bonequinho. Você imagina o boneco chegando no fórum, né? Pra se defender. Meritíssimo. Caralho, mano. Gostei. Achei simpático. Achei simpático? Tá bom. Coloca no 1 ali. Mas existe... É porque eu acho que a Palmininha morreu com eles brigados, porque o criador do boneco Guinho lamenta a briga com a Palmininha e a morte dela, eu acho que eles terminam a vida brigados. Nunca teve um encerramento. Tem uma matéria... Como é que é, Pseudo, o que você tá valendo aí, que é uma aspa da Palmininha, no meio desse embrólio todo? Palmininha rompe parceirinha com Guinho. Um sendo generoso, amigo, é porque a zero só pode uma. E, pô, não é pior que coxinho e barra de queijo, que não é que é ruim, é que não existe, entendeu? Se fosse pra Palmininha, não quero sujar meu nome. O negócio terminou feio. Caralho, moleque. O bagulho é doido, filho. Mas, assim, é uma disputa do ator, do intérprete e do boneco com a apresentadora. Pô, e o cara se arrependeu, né, depois? Acho que a Palmininha é muito maior que o Guinho, desculpa. É, pô. Com certeza. E vou te falar, eu acho que vai acabar aí nota baixa pra isso aí. É. É, eu tô bem, acho. Um, dois, né? Dois. Dois ou três? Dois tá bom. Dois. Eu tô me olhando numa olhada ali, tá ali um belo Idenilson no meio, assim, de um monte de gente, nada com nada. Muito bom. A pressa é inimiga da perfeição. Cara, parabéns. Sensacional. Parabéns a quem sugeriu. Sensacional. Que é muito bom, mano. Sensacional. Pressa versus perfeição. Dá pra fazer alguma coisa perfeita rapidamente? Dá. 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 Sem contar a casa dos pessoais? Não. Sem contar. Gente, a pergunta é muito clara. Posso fazer uma pergunta? Certeza, essa pergunta é muito clara e abrangente. Pra fazer... Cara, eu vou perder a linha legal agora, mas eu vou. Eu vou. Pra fazer um filho perfeito. Pra fazer um filho perfeito, pode ser rápido. Pode. Mas eu não preciso de muito tempo pra fazer um filho perfeito. As custas de um dos dois lados. A sua mulher vai ficar revoltadíssima. Perfeito. Sim, mas o filho é perfeito. Talvez. O filho é perfeito. Talvez, Chico. É. Talvez se não tiver bom, até a perfina que acabe rápido. Talvez ela acabe a merda. Tá merda, né? Dependendo da situação, ele fala, pô, meu filho. Tá merda, acaba logo. Pô, meu filho, que eu tenho que fazer a unha, né? Pode ser. Pode ser. Vai começar o Big Brother daqui a pouco. Ninguém garante que o sexo que culminou o Pelé foi um bom sexozão. Pode ter sido um bom sexozinho rápido. Pois é. Pode ter sido dois minutos, né? E fez uma maior história. Uma maior história. Então, esse daí eu vou pedir pra nota baixa, sabe por quê? Porque aqui tem uma clara noção de oposição, quando, na verdade, o ideal é o meio do caminho. Se você falar assim, cara, eu só quero o perfeito. Vai dar errado. Você vai se cobrar pra uma coisa. A outra vai lá. Ah, eu quero tudo muito rápido. Você vai se cobrar pra um negócio que você talvez não atinja. Não consegue atinja. Aqui é um pouco daquela coisa que a gente fala do futebol, que é assim. Você prefere o quê? Perder encantando ou ganhar jogando mal? Porra, não tem debate nisso. É lógico que eu prefiro perfeição. Mas aí você tá disposto pra perfeição abrir mão do tempo? Ou se você quer o tempo... Bagulho ficou doideira aqui, tá? Então, assim, eu acho que isso tem uma sensação de oposição, mas eu acho que não necessariamente tem uma sensação de rivalidade, de alguém defender pra caralho. Eu sou muito mais o perfeito. Eu sou muito mais o rápido. Eu sou rápido pra caralho. Eu sou o perfeito. Então, assim, não tem a noção de defesa, né? A verdade que tá aqui é porque a ideia é muito boa. A ideia é muito boa. É sensacional. Mas eu acho que dito isso é nota 1. É. Se pudesse ter 2-0, eu largava isso no zero. Certeza se você é mais apressado ou perfeccionista? Porra, eu sou zero perfeccionista, irmão. Pra mim é... Funda-se. Vai, bora. Acabou. Só quero que acabe as coisas. Eu tô com o... Pô, o VS, porra, foi... Ótimo, obrigado. Matador. Ótimo. Por mais que ter sido rápido, ele foi perfeito no que ele falou. Perfeito. Boa. Salgado e doce é uma rivalidade baixa. Vai ter que ser acima de... Acima de 7. E aí já deu merda. Com todo respeito à Anitta. Anitta e Ludmilla. É. Não tem como, gente. Tamo falando de salgado e doce. Tô falando. Tem que descer, cara. Tem que descer. Pô, mas aí... Tem que descer, Anitta e Ludmilla. Cara, mas pensa só. Olha só. Eu acho que essa rivalidade... Ela é meio utópica. Não é. Porque, pô, meu irmão, não tem como você... Você pode viver... Eu não sei se é utópica, não. Você pode viver a tua vida inteira só comendo salgado. Mas você não pode viver a sua vida inteira só comendo doce, porra. Não tem como. Não, tem gente que se alimenta de fruta, fruta é doce, pô. Tem gente que só come fruta. São os crudibus. Mas não, mas... Ô, VS, também tem alguém que fala... Você é obrigado a ser colocado numa caixinha. Porque você, querendo ou não, você gosta mais junto dos dois. Mas você gosta mais de frio ou calor? Tudo bem. Você vai gostar, tudo bem. Mas eu tô querendo fazer a seguinte situação. Hoje a gente é obrigado a ficar na caixinha se a gente é direito ou esquerda, porra. Não vai ser obrigado a salgado e doce. Android e OS. É, Android e OS. Se você disser que é o meio do caminho, vão dizer que você é isentão. Isentão, isso. Mas o que eu tô querendo dizer é o seguinte. Se tu for um gordo tal qual nós, que se largar um banana split é um segundo e se largar um McDonald's é meio segundo, tu é chamado de isentão, pô. Tu é chamado de isentão. Mas o que eu tô querendo dizer é o seguinte. Se você chega e fala assim. Vamos supor. Você tem que escolher. Ou acabam todos os doces do mundo ou acabam todos os salgados do mundo. Pra mim a escolha é fácil. Eu acho que ninguém vai escolher acabar com todos os salgados. Pô, eu acho que a gente escolhe. Ah, eu acho muito difícil. Não, não, não. Mas o Vé, eu acho muito difícil. Seja o que for, não tem como ficar abaixo de sete. É uma rivalidade histórica mundial foderosa. É porque tem gente que come super saudável, almoça saudável, salada. Mas, porra, quando o assunto é chocolate, a pessoa enlouquece. E tem gente que fala assim. Cara, nem ligo muito pra sobremesa. Mas quando é hambúrguer, caralho, fodeu. Eu sou essa pessoa do segundo exemplo do Certeza. Pô, pra mim é nota nove. Tchau pra Ludmilla, eu acho também. E aí pode escolher. Pode ser tchau Ludmilla ou tchau Faustão. É tchau. Pode ser tchau Faustão e Gugu, não? Pra mim, eu acho também. Mas é que ela dominou o Brasil, Faustão e Gugu, durante muito tempo. Pô, mas é porque Ludmilla, ele tem ódio, pô. Tá bom, oitavo, tá muito bom. Você botaram Batmichurinho que é oitavo, pô. Caralho, vai cair a mão se puxar o mouse pra Elite Ludmilla e ele ir pro oitavo, não, mano. Eu acho que mesmo sem ódio, Faustão e Gugu, como foi muito bem trazido pelo OBS, fizeram coisas bem mais... Não, qual, 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 qual. E atingiam mais gente, e atingiam mais gente de grupos diferentes. Vou te falar, por mim, desciam Faustão e o Gugu também, junto com a Anitta e Ludmilla. Sobe o Batmichurinho aqui e toca o barco. Só que eu fiquei aqui, eu não sabia da extensão da rivalidade do Anitta e da Ludmilla. Eu, por exemplo, não sabia. E olha que eu ouço a música das duas. Sim, conheço as duas. Anitta e Ludmilla, na prática, vamos comparar com o de 0 a 10? Maiores rivalidades do futebol europeu que a gente fez? Anitta e Ludmilla é Celtic Rangers. Tá lá pelo tamanho da rivalidade. Entendi, entendi. Mas o Barcelona e Real Madrid, que é a maior, são as outras. Nesse momento tem muita gente dizendo, porra, o Jorge não conhecia a rivalidade de Anitta e Ludmilla porque ele é um idiota. Acho que não, acho que não. Caralho, nada a ver, a minoria que acompanha essa porra aí e a rivalidade de Anitta e Ludmilla. Não vamos entrar nesse assunto de novo. Não vamos entrar nesse mérito, né? Porque eu, cara... O Faustão e o do Gugu, ele ali, o domingo, 4 da tarde, 5 da tarde, ele pegava da vovó até a criança. E tu tinha que ser um outro. Se bem que a criança não deveria estar assistindo. Eu não quero, mas tava. E o Ludmilla e a Anitta, por exemplo, eu ouço a música das duas, mas não tinha essa noção do nível de estresse entre as duas. Fala, certeza. Eu discordo porque eu, por exemplo, eu não vivi a rivalidade de Faustão e o Gugu. Não é da merda. Então você, ao invés de você discordar, você se isenta. Se só tem propriedade pra falar sobre uma, se isenta e fala, tô fora. Pô, tu nasceu em que ano? É, pô. Tu nasceu em que ano? Você tem quatro. Pô, tu é um ano mais novo que eu, não viveu, impossível. Você era muito molequinho. Mano, eu não vivi. Eu sei que eles tinham programas domingo, mas assim, que era... Que era nesse vivo, é. Pô, eu lembro muito dessa rivalidade. Eu não sabia. Essa é brabíssima. Essa é braba. São Paulo e Rio de ano. É, tem jeito. Talvez a gente vai ter que cair o Batman. Eu sou um dos grandes entusiastas. Tem que cair o Batman? Cara, eles tão de sacanagem, mano. Eles tão de sacanagem, mano. Eles tão falando essa porra aqui. Pra Magaburo reagir que nem eu e ficar puto. Caralho, cara. Tipo assim, essa é uma rivalidade que eu amo fomentar, porque é simplesmente um xingando o outro e tipo, não tem fim. Nunca vai ter fim. O fim. Termina nisso, né? Termina no... Você pode começar com argumentos e termina nisso. Eu fiz o Reels. Acho que o Batman e o Coringa vão ter que cair. Pode descer, Batman e o Coringa. E aí a gente vai descer o Faustão Gugu, que já foi o mais discutido aqui. Vai descer o 7. Colocaram no 7. Tá aí. 8. São Paulo e Rio tem que ser 9, pô. Eu fiz um Reels. Eu não sei. Eu iria... É... Tá 8. São Paulo e Rio, cara. Não tem como. Fala, certeza. Eu fiz um Reels, um vídeo no meu Instagram, que eu falo, que eu filmo a água cristalina, a praia, o Cristo Redentor, o caralho, e falo, porra, queria muito estar em São Paulo no mercado de trabalho, assim, uma porra dessa. O vídeo foi dia 24 de setembro, ok? Ok. Nesse momento que eu estou falando pra vocês, tem 9.346 comentários. Nossa. Tem 312 mil likes e tem 3 milhões de views. O último comentário... Isso foi dia 24 de setembro. O último comentário tem 20 minutos. Desde o dia 24 de setembro, as pessoas estão comentando. E assim, é xingamento. E só xingamento, né? É xingamento. E aí aqui, ó. Do nada, cadê o celular? Esse foi o último comentário. Esse foi o último comentário. Não, e outra. E aqui, ó. Ó o penúltimo. Ó o penúltimo. Chupa, meu ovo, que você vai ver o que é cinza nesse réu de janeiro, seu médico. Isso só é importante nos dois estados. Ninguém liga pra essa porra no resto do Brasil. Pô, viado, com todo respeito, eu tô pouco me cagando pra um grenal, mas isso não diminui a rivalidade deles. Tem nada a ver, pô. A rivalidade do grenal é gigante e eu tô cagando. Mas não diminui nada. Eu tô cagando, foda-se eu. A rivalidade vai continuar existindo. Da mesma forma que você tá cagando, foda-se, tá ligado? A rivalidade continua existindo. Cadê o celular? O carioca pode zoar o paulista com isso, o paulista pode zoar o carioca também. Tá ficando esquisito aqui. Porra, tá zoando. Até porque se você pegar em número, roubam muito mais celular em São Paulo do que no Rio por uma questão simples de quantidade de pessoas. O Simões, que é comentarista aqui da TV, já falou dele. Ele chegou em São Paulo, nunca foi assaltado no Rio. Em quatro dias foi assaltado em São Paulo. Assim, eu não tenho dúvidas. Mas essa é a maior que o Coringa e o Batman, provavelmente aqui vai ficar, mas pelo erro deles colocarem o Batman aqui. Se a gente for nortear pelo Batman, tá tudo errado. Tá tudo errado, entendeu? Pra mim, o Batman e o Coringa tinha que estar aqui, em nove. Só que não era pro oito estar preenchido, entendeu? Era pra ter descido alguns daqui pra cá. E aí, talvez o Rio e São Paulo ficasse aqui em oitavo, tá ligado? Aí a gente veria. Mas, pô, não tem como ficar abaixo disso aqui. Como um carioca que adora São Paulo, assim, eu nasci num lugar que eu me identifico muito mais com o São Paulo do que com o lugar onde eu nasci. Mas é verdade. Não, eu gosto também. Eu gosto também. Sempre fui. Eu acho que São Paulo supera o Rio em vários aspectos. Mas, assim, especificamente, o centro da cidade de São Paulo, o processo de degradação que ele tá vivendo nesses últimos anos, assim, não há nada. E eu já frequentei centros de várias cidades do país, inclusive do Rio de Janeiro, que não é fácil de frequentar. Não tem nada que se compare ao centro de São Paulo hoje, em termos de insegurança. Infelizmente, tá? Tá, vai. Rio e São Paulo. Tu prefere São Paulo? Que é um centro histórico belíssimo. Tem pontos maravilhosos pra você visitar. Importante pra história do Brasil. Porra, restaurantes famosíssimos. Um dos mais bem avaliados restaurantes do mundo. Fica no centro de São Paulo. E aí a gente foi lá conhecer. O Vitor Sérgio foi comigo numa noite lá pra gente adiantar. A primeira orientação dos caras, ó, cuidado, você vai parar o carro, cuidado. Moleque, o Rio tem essa fama, né? Não vou falar que eu não mereço. Eu cheguei em São Paulo ano passado na rodoviária e um policial falou pra mim. Um policial, tá? Rodoviária do Tietê, São Paulo. Uma das mais tradicionais. O policial virou pra mim e falou assim, ó. Não atravessa a rua aqui não porque o pessoal tá assaltando. Valeu! Que beleza, hein? Porra! Imagina se tivesse um policial aqui que pudesse impedir os assaltos. Em São Paulo, tá? Não é DDD21 não, hein? Não, 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 é bizarro. Eu fui no centro lá. Eu estacionei num estacionamento que fica dois números depois do restaurante. Tem o restaurante na esquina, tem o número de um prédio, um outro prédio e o estacionamento aqui. Eu saí do coisa com o celular na mão, o cara falou, eu recomendaria o senhor aguardar. Mas o restaurante é ali. Ele falou, não, mas daqui até ali tem problema. Mas eu tô fazendo um recorte específico do centro da cidade de São Paulo, que é onde você tem hoje uma explosão de casos de roubo celular e tal, pegando o gancho do comentário que o cara fez por certeza ali. Agora, se você pegar as cidades como um todo, a minha sensação... Quer comparar o tamanho de população? Cara, tu vai na rodoviária do Tietê, que é bem maior que a rodoviária do Rio, até porque atende bem mais pessoas, tu não vê um guarda, tu não vê um policial, tu não vê porra nenhuma. Moleque, tu vai ali meia-noite, é deserto. Tudo fechado, tudo escuro, não tem ninguém. Moleque, é um breu total, cara. Aquilo ali é largado, é abandonado, gente. O Rio é bem maior do que em São Paulo. Vai lá hoje e testa o que eu tô falando, você acha que eu tô mentindo? Porque eu acho que Rio e São Paulo, ela até ganha peso pra ir pro 9. Ela tem um pezinho no calor e frio também, que é o nosso 10. Não, mas é no calor e frio, né? Tem praia, não ter praia. É trabalho e vagabundagem. É malandre, otário. Tem tudo isso, cara. Tem comemorar, tem um que é muito pegado. Comemorar o Reveillon e Copacabana e na Avenida Paulista, que é bem diferente. Tem biscoito. Que isso, cara? O que você tá falando, cara? A bolacha que a gente falou. Então, a rivalidade em São Paulo, ela é muito completa. Tem várias coisas que envolvem ali a 9. Tranquilão. Tá bom. Tranquilão. Tranquilão. Ah, a gente tem que dizer, eu discuti qual é a melhor. Peidado. 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 Peidado é legal. Tranquilácio. Tranquilácio. Senna e Proust. Então, essa rivalidade é essa que eu queria falar. A forma como... Então, deixa eu falar antes rapidinho. Porque eu não vivi. Eu não tenho noção. Tudo que eu quero falar, eu confio nele. Então, é uma rivalidade das maiores que o esporte já teve. E terminou, no meu entendimento, de uma maneira ruim. Quer dizer, tá parecendo que eu sou um insensível aqui. Mas o fato do Proust ter vivido o que viveu na rivalidade com o Senna, no sentido de ser humano, é bacana pra caralho. Eu acho que mostra a grandeza, é claro. Eu acho que no sentido de ser humano, pode... Porque, assim, nesse sentido... Eu não sei se diminuiu a rivalidade, velho. Eu não sei se diminuiu a rivalidade. Eu acho que diminuiu. Pra mim, diminui. Sabe por quê? Pode ser no seguinte... Mas no Brasil não existe um lugar 100% seguro? Pô, mas existem lugares muito mais seguros que outros. E São Paulo e Rio de Janeiro, pra mim, não entram num parâmetro de segurança de balaio nenhum no Brasil. Por exemplo, tu vai em Santa Catarina e compara com o número de assalto por habitante. Rio e São Paulo, tem uma comparação, pô. No sentido, olha só, a gente quebrou um pau na pista. Mas é porque não era quebrar pau na pista. Um falava do outro, de aspectos alheios. Ah, era trocação de farpa? Era trocação de vida do fígado. Era coisa com sexualidade, pô. Do coisa do fígado. Mas aí o Bruno chegou a falar de sexualidade do Senna. É, porque falar do lado pela merda que o Piquet falou e o cara lá. Então, assim, era coisa, era chamar de mau caráter, era coisa assim, era uma coisa que era alheia à coisa. E depois terminou, ok, do ponto de vista humano, foi muito legal. Eu reconhecia ele, achava ele foda pra cacete. Mas do ponto de vista de rivalidade, pra mim, diminui. Porque se não fosse, eu acho que ela podia ser tão bizarro quanto o CR7. Pega, por exemplo, eu acho que poderia ser esportivamente. Esportivamente falando, seria um negócio, por exemplo, Real Madrid e Barcelona. Semifinal da Champions. Não, vamos fechar daqui, eu não tenho tempo. Tô terminando até a sua vida aqui. Vamos sair na porrada, eu e você, que vai, nós dois expulsos. E ele se vira depois. Já pede, vem. Enfiou o carro no Proust, e o Proust já também enfiou o carro no Senna. Então, não, pede aqui pra casa e vem. Então, é uma rivalidade. Mas como é que era a questão dos fãs? Tipo assim, os Proustutus. Então, vai lá e vem pra cá, pô. Só que aí eu vou tomar, porque eu tenho... Eu não sei como é que era na França, porque essa é uma época... E aí eu peço ou não? Então, não sei. Mas no Brasil, o Proust era odiado, irmão. Era odiado. Você não quer? E aí tem uma série de coisas. Aí, assim, aqui no Brasil, se eu tratar o Senna como o Senna fosse santo, o Senna nunca foi santo. Aliás, o começo da rivalidade entre os dois é culpa do Senna. Porque eles tinham uma... Giovanna não quer tomar essa aí, porque eu não tô com muita vontade. Da mesma equipe, melhor carro, eles tinham um acordo que ninguém atacava ninguém antes da primeira... Eu ouvi dizer que a live hoje seria a maior parte do City. Aí teve uma prova que o Senna atacou o Proust, passou, o Proust tava desarmado, e aí começou a porradaria. Aí o Proust jogou o carro em cima do Senna, em 89. Aí o Senna jogou o carro no Proust, em cima do Proust, em 90. Um falando do outro. Então, do ponto de vista de rivalidade, era bagulho de nota 9. Eu acho que como terminou com o Proust, de forma humana, sendo muito bonito o que ele fez, dele falar, porra, na verdade, eu tava assim porque ele era tão genial que eu tinha que ficar a corda, mas do ponto de vista de rivalidade, pra mim, diminuiu. Do ponto de vista de rivalidade, eu acho que foi muito mais coerente, coerente, o que o Piquet fez de não ir ao enterro do Senna, do que o que o Proust fez. Você acha que isso resvale hipocrisia? Beira hipocrisia? Então, eu acho que seria hipocrisia se ele não se arrependeu de verdade. Aí eu não tenho como... Entendi. Aí é furuíte. Se ele de verdade falou, puta, eu fui um escroto por falar essas coisas do Senna, tá certo que o Senna falou de mim também? E aí se ele se arrependeu, beleza. Eu não acho que é hipocrisia, não. As pessoas envelhecem, mudam de opinião, claro. É, pode ser a mesma coisa pra aparecer. Eu não acho que é hipocrisia, não. Do sete pra cima, eu conheço gente que quanto mais velho fica, pior fica. É, isso é verdade. Macanalha, filho da puta, fica. Mas enfim, isso é outro... Do sete pra cima, só existem rivalidades em atividade, tirando Faustão e Gugu que dominaram o Brasil e CR7 e México que dominaram o mundo. É. Que ainda tem. Que ainda tem. Então, peraí, então tira. É só Faustão e Gugu. O Cristiano foi campeão da Copa dos Árabes lá e todo mundo... Tá aí o Cristiano, campeão na... Aí na semana seguinte, dois dias depois, quatro dias depois, o Messi foi campeão lá com o Inter Maram. Tá vendo o Messi campeão? Mais, 100% dos fãs. Então beleza. Apenas Faustão e Gugu que dominaram o Brasil estão do sete pra cima em rivalidades que não existem, né? Então essa poderia entrar no seis ali, não? Eu acho que poderia entrar no seis. Pode ser. Eu fico na dúvida dela com o Batman e Coringa, talvez. Pode ser. Aí série e filme, não precisa, pode botar qualquer porra aqui que vai tá válido. Então o GR vocês vão se fuder porque não tem o que fazer. Vai ter que colocar lá em cima e vocês vão ter que fazer um quebra-cabeça pra desmontar o que já tá feito. Tá aí ainda, pô. Tá aí ainda. E acho que até o CR7 falou algumas semanas que a rivalidade acabou, mas isso é na cabeça deles. Talvez seja também, né? Na cabeça dos fãs, não. Dos fãs esquece, pô. É só com o... Cara, nós... Parar. Nós quatro postamos vídeos sobre o Messi ou o Cristiano Ronaldo em algum momento. Sempre tem comentário em 2023 de nego, pô, xingando pra caralho, cara. É doideira, não existe isso, cara. Série versus filme não é tipo coxinha e bonita de queijo? Não é, tá virando. Tá se criando um clima terrível, mano. Os porros se complementam. Não sei se... Tem gente... Caralho, não sei também, mano. Porra, taca logo aqui um quatro aqui, foda-se, cinco, sei lá. Filme. Tá começando a... Principalmente a geração TikTok, que não consegue parar por três horas, duas horas e meia pra ver um filme. Não. Consegue parar pra noventa minutos pra ver um filme. Exatamente. Pra ver um filme. Deu exemplo, Giovanna não consegue ver um vídeo sem ser no 2.0, pô. A galera que vai pro cinema, fica metendo a mão no celular. É. Tem gente que agora vai pro cinema e fica metendo a mão no celular. Ah, que muda a oscura. É um dos motivos pra eu não frequentar cinema mais. Ou eu só vou em sessão tarde, que tem dois, três caras comprando ingressos. Por que não dá? Os caras não respeitam o filme. Terça-feira, meia-noite. Isso, é o melhor horário pra ir, porque os caras não respeitam o filme, pô. Eu acho que a galera hoje em dia gosta muito... Tem muita gente que não gosta de filme. Tá, e aí quer encher o saco de quem gosta de... E eu acho que você tá sendo... A pessoa tá sendo obrigada também a se colocar numa caixa. Tipo assim, pô, eu sou da série. Pô, eu sou do filme. Porra, mas você já existe isso. Pô, eu sou dos dois total. Mais do filme, mas eu sou dos dois total. Tá sério de filme, porra. Nossa senhora. Eu, por exemplo, eu fui filme. Tu não ia fiscalizar a caixa dos outros, não? Eu ia ficar de um na caixa. Tô atento a mim aqui, tá? Aparentemente... Depois que a série chegou na minha vida, o filme perdeu muito espaço, mano. E eu acho que na minha cabeça existe ali duas vertentes. Mas qual o motivo, certeza? É o tempo? É a falta de tempo? Geração, eu acho. Cara, eu acho que é geracional, mano. É. Acho que é geracional. A série é menos tempo, mas a história é maior. É, você consome por mais dias. Ou semanas, uma série. É a experiência. É a experiência. E você vê, essa coisa da duração de vídeos e tudo mais. Isso vai até pra indústria da música. Uma música como, sei lá, Bohemian Rhapsody, Faroeste Caboclo, uma música de oito, nove minutos. Isso não existe mais. As letras, elas são curtas. É, mesmo naquela época, existiu pouco que essas são coisas... Mas hoje, você achar uma música hoje... Uma menina de 40 com um refrão bom pra ir pro TikTok. É isso aí. Uma música que supere dois minutos e meio, três minutos de duração hoje, você não acha? Você não acha? Acho, acho. Mas são poucas. Na música também, a questão de álbum e single também, já... É, perfeito. É um bagulho mais... Eu acho que essa legalidade tá sendo criada aí, mano. Tá começando. Mas tá começando, né? Ela não é gigante ainda. Aí eu queria... Troca, eu vou pular aqui porque, pô, o vídeo é muito longo. A gente tá mais de duas horas nele, duas horas e meia. Mas, só pra ver como eu acho terminado. Só pra ver se é uma... Tom e Jerry em seis. Tá? Aí. Eu não vou mais... Eu não vou ter seu comentário. Tom e Jerry em sexto não merece o meu tempo, não merece o meu raciocínio, não merece a minha argumentação, tá ligado? Não que isso seja muita coisa, mas não merece. Eu não vou ter seu comentário. Eu não vou ter seu comentário. Eu não vou ter seu comentário.